Ele é equipe técnica do IBAMA e que ganhou corpo desde então. Mas a metodologia de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos não é recente. Pelo contrário, o IBAMA, desde 2011, aplica esse método de avaliação para novos ingredientes ativos, mas com diversas ressalvas, já que para a maioria dos organismos não-alvo, a metodologia não incorpora os cenários agrícolas e as condições brasileiras. Atualmente, apenas a metodologia de avaliação de risco é aplicada às condições brasileiras para os polinizadores e é pública, mas e para outros organismos, como aves, mamíferos, répteis, anfíbios, organismos aquáticos e do solo. O intuito desse projeto é justamente desenvolver e aperfeiçoar a metodologia para avaliação de risco ambiental de agrotóxicos para esses organismos, com base no conhecimento científico existente, em que o IBAMA busca adequar e viabilizar a aplicabilidade. Para isso, foram reunidos grupos de trabalho entre o IBAMA e o especialista da academia no âmbito do projeto, e foram realizados dois chamamentos públicos buscando a elaboração de documentos técnicos e científicos voltados para avaliação de risco ambiental considerando os cenários brasileiros. Hoje, apresentaremos os trabalhos até então desenvolvidos, mas que ainda estão em curso. Portanto, contamos com a colaboração de todos para que o evento seja produtivo, permitindo realizar a troca de experiências entre o governo, a academia, o setor regulado e a sociedade. Aproveitamos o momento para já agradecer o FDD, Fundo de Defesa de Direitos Difusos, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e a equipe de divisão e captação de recursos e projetos especiais do IBAMA, que é liderada pela servidora do IBAMA, Ana Beatriz de Oliveira, que viabilizaram a execução desse projeto. Agradecemos especialmente a todos os especialistas da academia, que com muito esforço e dedicação, se disponibilizaram e abraçaram esse desafio junto com a equipe técnica do IBAMA, assim como todas as universidades, fundações, instituições públicas e privadas, que contribuíram e ainda contribuem em alguma medida com o projeto. Ao longo deste evento, muitos participarão ativamente das discussões para a troca de experiências. Assim, para a abertura oficial do primeiro workshop sobre bases técnico-científicas da avaliação de risco ambiental de agrotóxicos, eu tenho a honra de anunciar o presidente substituto do IBAMA, doutor Jair Schmidt. Com a palavra, doutor Jair. Bom dia a todos e a todas. Saúde aos participantes, organizadores e todos os envolvidos nesse primeiro workshop sobre bases técnico-científicas de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos. O IBAMA inaugura, nesse momento, um novo destino, um novo trabalho, bastante alinhado ao conhecimento científico, à transparência e à interação com a sociedade para produzir conhecimento e elementos fundamentais ao exercício das suas atividades, sobretudo aquelas de avaliação dos agrotóxicos, ao qual tem um importante papel de apreciação, junto com outras entidades, para o devido registro. Esse momento também é importante pela participação de diversos pesquisadores, notórios conhecedores do assunto, dentre os quais aqui nós destacamos instituições como a Embrapa, a UNB, a UNESP, fundações de pesquisa, entre outros. E esse trabalho foi viabilizado com o apoio financeiro do Fundo de Defesa dos Direitos de Fuso, com todo o apoio da nossa equipe de captação de recursos e projetos especiais, bem como pela equipe organizadora da Diretoria de Qualidade Ambiental, ao qual aqui nós fazemos o reconhecimento e o agradecimento por todo o empenho dedicado. Nós temos aí cerca de 350 inscritos, entre participantes e ouvintes, e esperamos que esse workshop possa ser proveitoso para o aporte de conhecimento e aprimoramento da avaliação dos agrotóxicos. Gostaria dessas breves palavras reforçar o agradecimento a todos envolvidos e desejar um excelente workshop e um excelente dia de trabalho. Muito obrigado e até breve. Muito obrigada, Jair. Agora tenho a honra de convidar a ter a palavra a diretora substituta de qualidade ambiental do IBAMA, a senhora Rosângela Maria Ribeiro Muniz. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, servidores aqui da DICUAR, pesquisadores, pessoas que estão nos assistindo. A diretoria de qualidade ambiental é responsável aqui no âmbito do IBAMA por fazer controle de poluição em vários níveis e de várias fontes. Então, essa área de avaliação ambiental de agrotóxicos é uma das mais técnicas e mais especializadas que existem aqui na diretoria, uma equipe de excelência, altamente capacitada, e daí a necessidade sempre de nós termos parceria com a academia, com centros de pesquisa. Esse projeto permitiu que essa parceria se aprofundasse por meio dos recursos do Fundo de Direitos Difusos. E um dos principais objetivos nossos nessa linha de controle de poluição é avaliar esses produtos para que os impactos ambientais dos produtos agrotóxicos sejam cada vez mais reduzidos. Felizmente, as novas tecnologias e a própria legislação exigem que esses impactos ambientais sejam reduzidos ao longo do tempo, de tal forma que os produtos novos sejam cada vez menos tóxicos e que danifiquem cada vez menos o meio ambiente. Neste projeto, vocês vão ver, vai permitir que essa avaliação de impacto ambiental abranja vários outros organismos vivos, de forma a avaliar melhor esses impactos e aperfeiçoar a metodologia de avaliação que o IBAMA desenvolve. Como vocês sabem, o IBAMA é uma das três pontas do tripé de controle de avaliação de agrotóxicos. A gente faz, evidentemente, avaliação ambiental, a Anvisa faz avaliação sobre a saúde humana e o MAPA faz sobre a eficiência do produto. Então, esses três parceiros trabalham em integração, de forma a que os produtos novos sejam cada vez mais eficientes e, ao mesmo tempo, menos tóxicos para o meio ambiente e menos prejudiciais à saúde humana. É uma parceria que a gente vem também trabalhando muito nela ao longo dos anos e, nesse sentido, eu queria muito agradecer à equipe da Marília, da Coordenação Geral de Avaliação de Substâncias Químicas, pelo compromisso, pela disposição de estar sempre melhorando, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. nós temos uma fila de produtos aqui gigantesca, mas estamos sempre pensando em estratégias para melhorar as metodologias e também os processos de trabalho. Então, eu queria só, de novo, agradecer novamente ao nosso presidente substituto pela presença, por nos honrar com a sua presença, à Marília, à equipe dela, à divisão de projetos especiais, na figura da Bia e da equipe dela, que tem nos ajudado muito nesse projeto, e a todos os pesquisadores que se apresentaram para contribuir nesse projeto. Então, vamos ter um bom evento, que seja muito produtivo, e um bom dia a todos. Muito obrigada, Rosângela. Agora, eu convido até a palavra a Coordenadora Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas, a senhora Marília de Paula Porto. Bom dia a todos. Inicialmente, queria agradecer as belas palavras do presidente substituto Jair Schmidt, da Rosângela, nossa diretora de qualidade ambiental substituta. É uma honra tê-los nessa abertura desse evento, que é um marco para a nossa avaliação ambiental de agrotóxicos. Esse workshop, ele vem demonstrar o fruto de um trabalho de dedicação de toda a equipe técnica da CGEASC, da equipe do IBAMA, da diretoria de qualidade, da DCPE, que apoiou nesse projeto. E ele vem com esse marco de todo esse esforço. Então, esse projeto foi pensado lá em 2018, com a necessidade de aprimorar a base de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos para a realidade brasileira. Lá em 2018, a gente já tinha desenvolvido a parte de avaliação de risco para polinizadores, a gente já tinha um manual dessa avaliação, uma instrução normativa, e aí a gente sentia a necessidade de estender essa avaliação para os outros organismos, para organismos aquáticos, organismos do solo, aves e mamíferos, répteis e anfíbios, que é um dos grupos, até que eu digo que é o mais desafiador e inovador. Isso tudo veio da nossa equipe técnica, dessa vontade de fazer bem feito o nosso trabalho e de buscar aprimorar e alinhar com as diretrizes internacionais de avaliação de risco. O que está sendo desenvolvido pelas outras agências reguladoras, quanto à avaliação ambiental de agrotóxicos, e trazer essa avaliação para a realidade brasileira. A gente precisa considerar nossas espécies nativas, a gente precisa considerar nossos cenários de exposição. Então, como viabilizar isso com a equipe tão pequena da parte de avaliação ambiental de agrotóxicos e buscar esse conhecimento? Então, com esse projeto, a gente buscou apoio, e aí o Fundo do Direito Difuso, aqui vai meu agradecimento para a equipe do fundo, que apoiou e encampou essa ideia. Essa ideia é legal, vamos desenvolver, e com o apoio de toda a equipe da divisão de capacitação da DCPE, a gente conseguiu implementar e conseguimos obter esses recursos e executá-los, que é, acho que, uma das partes mais difíceis dos recursos, essa execução e a divisão da Bia, do Leandro ou Geraldo, sempre esteve perto da gente para ajudar. Então, hoje a gente está aqui para apresentar alguns resultados preliminares, para motivar e fomentar essa discussão sobre o tema. A gente está com 478 participantes online, então isso mostra a importância do tema e a necessidade de a gente aprofundar essa discussão. Então, agora, os agradecimentos de quem fez tudo isso acontecer. Primeiro, a coordenação do projeto, que é o Álvaro e o Carlos, estão desde o começo para tornar possível a execução do projeto, o Álvaro sempre nos apoiando com essa parte orçamentária, de execução, e o Carlos, todo o esforço para executar as metas, executar a técnica. E, mais uma vez, agradeço ao Carlos, que organizou todo esse evento, fez o contato com todos os pesquisadores e participantes. E, por falar em organização do evento, agradeço ao Rafael, que gerenciou esse link, à Rita, que está dando esse apoio enorme. Obrigada, Rita. A equipe da DCPE, mais uma vez, acho que foi imprescindível o apoio de vocês, da Bia, do Leandro, para a gente executar e tornar isso possível. A diretoria de qualidade, que sempre apoiou a gente também, cedendo o Álvaro, cedendo a Rita, cedendo a Karina, as pessoas que vão nos ajudando a tornar isso possível, porque, realmente, sozinho, a gente não consegue executar. Ascom e o Seduc, que também sempre tiveram parte e tornaram a realização desse evento. E, por último, mas não menos importante, a equipe técnica da CGA, que eu acho que, sem essa equipe técnica tão dedicada, tão motivada, a gente não conseguiria estar aqui. E aí, eu faço uma ressalva e parabenizo, porque a gente, com toda a demanda para executar as avaliações, a equipe se desdobrou para poder aprimorar esse tipo de avaliação. Então, vai meu sério agradecimento à equipe da Coava e da Secomp, e todos os pesquisadores e colaboradores que aceitaram esse desafio, os que firmaram os termos de colaboração, e estão contribuindo muito para esse evento. Então, como vocês viram, esse projeto engloba várias pessoas, e a gente está aqui para poder melhorar essa avaliação ambiental realizada pelo IBAMA. Desejo a todos um excelente evento. Obrigada. Muito obrigada, Marília. Agora, eu convido o coordenador técnico do IBAMA, referente ao projeto, que é o senhor Álvares Tavares. Obrigada. Me ouvem? Agora sim. Então tá, desculpa aí. Bom dia a todos, bem-vindos. Presidente Jair, diretora Rosângela, coordenadora do SIGIASC, participantes e tudo. Na verdade, a relevância da importância do projeto, e de quem participou, já foi ressaltada e valorizada aqui, que me antecederam e tudo. Na verdade, a única coisa que eu posso acrescentar é que realmente, a questão de desenvolver um projeto para questões de bases técnicas e tudo, também é um desafio de coordenação. Eu costumo dizer que, comparativamente, um projeto é como se fosse um cinema. Você pode ter os protagonistas, os atores de frente, mas quando acaba o filme, você vai ver que tem uma listagem de dezenas e centenas de pessoas envolvidas. A importância do projeto, ela se configura um marco para a diretoria, principalmente porque ela consegue dar oportunidade da diretoria exercitar uma melhoria da sua atividade, e, principalmente nesse caso do projeto, com uma forte participação e envolvimento do setor acadêmico. Basicamente, por intermédio das parcerias com as fundações, Embrapa, e agora também com o envolvimento das discussões pelo setor regulado. Então, o que para nós fica claro é que o projeto, embora ele tenha início, meio e fim, para a diretoria, ele é simplesmente uma parte do trabalho que a gente está desenvolvendo. Ou seja, a gente está entendendo que, a partir do projeto, a gente vai dar continuidade aos subsídios, que a academia, junto com a equipe da diretoria, vem desenvolvendo. Então, não preciso agradecer mais uma vez a todas as instituições envolvidas, mas é importante a gente poder ter o foco de que a atividade da diretoria e do próprio IBAMA é poder a gente obter outras oportunidades de projetos, que é uma forma de a gente poder sair de uma rotina que é muito pesada e poder aprimorar, tecnicamente, o nosso trabalho. Tá bom? Então, logicamente, eu estou na coordenação, mas, como a Marília falou, ela é compartilhada por ela, com a Marília e o Carlos. Eu estou falando só em nome deles, mas, certamente, agradecer os demais colegas que estão participando. Tá bom? Então, mais uma vez, bem-vindos, bom trabalho. Um abraço. Obrigada, Álvaro. Quero agradecer especialmente ao presidente substituto do IBAMA, que tem agenda tão cheia e que pode participar da abertura do nosso evento. Bom, antes de prosseguirmos, eu informo a todos os participantes que esse evento está sendo gravado, para, posteriormente, ele ser disponibilizado no site do IBAMA. Esse evento será todo em português e não haverá tradução simultânea. Em relação à dinâmica do evento, é importante dizer que, durante as apresentações, todos os participantes terão seus microfones mutados. Então, todo mundo vai estar mudo aqui e as câmeras vão estar desabilitadas. Os microfones e câmeras serão abertos nos momentos das discussões técnicas. Para pedir a fala, é necessário levantar a mão. Tem uma mãozinha na parte de cima, né, do aplicativo, né, ou da página, né, do Teams, que vocês estão usando. E, então, é só clicar para levantar a mão para que o moderador organize o melhor momento. Nós solicitamos também que as falas sejam breves, de cunho estritamente técnico sobre o que foi apresentado pelos palestrantes. Além disso, nós incentivamos a utilização do quadro de perguntas e respostas, que também é uma ferramenta aqui do Teams. O botão para perguntas e respostas também fica na parte superior da tela do computador para quem tem o aplicativo instalado, assim como o ícone de levantar a mão, como eu já falei antes. Perguntas e respostas aparece como P e R. Então, onde vocês verem P e R é justamente perguntas e respostas. A ferramenta de chat, ela vai estar indisponível durante o evento para melhor organização e considerando o tempo total do evento que nós temos. Lembramos também a todos que ao final de cada dia nós teremos a apresentação de inscritos. Trata-se do momento para uma apresentação de técnicos que estão participando do evento. Hoje, terça-feira, está programado esse momento para se iniciar às 15h30. Representantes da sociedade podem se inscrever até às 12h, até o meio-dia. A inscrição dos participantes que tiverem interesse deve ser feita por meio de link que está fixado dentro de perguntas e respostas. Então, quando vocês clicam em P&B, vocês vão ver que tem um post lá e lá tem esse link. Nesse mesmo formulário que está lá linkado, é possível inserir os comentários e sugestões sobre esse evento. Eu esclareço que durante o horário do almoço haverá uma triagem feita por servidores do IBAMA que são organizadores do evento. Infelizmente, por limitação de tempo, não será possível abrirmos a fala para todos os participantes. Como vocês podem ver, nós temos mais de 500 pessoas online nesse momento no evento. Então, cada fala poderá ter duração de até 10 minutos e serão falas para contribuir tecnicamente sobre os assuntos discutidos hoje. Além disso, depois de cada mesa redonda, nós propomos um tempo de cerca de uma hora para discussões técnicas sobre o assunto tratado na mesa. Eu esclareço que os links dos dias são diferentes. Portanto, temos um link para hoje, terça-feira, e outro para amanhã, quarta-feira. Um aviso importante a todos os participantes, não se esqueçam de se cadastrar na escola virtual do IBAMA. O link também está dentro de perguntas e respostas para emissão do certificado de participação. Então, o link está lá dentro desse quadro de P&B, perguntas e respostas. Prosseguirmos agora com a apresentação dos servidores do IBAMA. Primeiro, eu vou convidar a Marília, a senhora Marília de Paula Porto e o Carlos Tonelli sobre o panorama e contextualização do evento. A Marília de Paula Porto, ela é bacharel em Ciências Biológicas, formada pela Universidade Federal de Goiás, a UFG, e é mestre em Ciências Biológicas e Genética pelo Nesp de Botucatu. Ela é pós-graduada em Direito Urbanístico e Ambiental pela PUC de Minas Gerais. Ela é analista ambiental do IBAMA e ocupa atualmente o cargo de coordenadora geral da Coordenação Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas, que a gente chama de CGEASC, aqui no IBAMA. Participa da equipe de coordenação do projeto Implementação da Avaliação de Risco Ambiental para proteger a vida dos riscos associados ao uso de agrotóxicos. Já o Carlos Augusto Maruki Tonelli, ele é graduado em Zotecnia pela Universidade Federal de Viçosa e é especializado em gestão ambiental. É analista ambiental do IBAMA e atualmente ocupa o cargo de assistente e coordenador geral substituto da CGEASC. Ele participa da equipe de coordenação do projeto Implementação da Avaliação de Risco Ambiental para proteger a vida dos riscos associados ao uso de agrotóxicos. Vocês têm a fala. Carlos e Marília. Obrigada, Rita. Eu vou começar com um panorama e contextualização da Avaliação Ambiental de Agrotóxicos. E antes de entrar especificamente na parte de Avaliação Ambiental dos Agrotóxicos, eu vou falar um pouquinho do objetivo desse evento, desse workshop. Esse evento está sendo organizado e conduzido estritamente pela equipe técnica do IBAMA. Então, são os servidores que estão na parte de Avaliação de Produtos que organizaram e, como eu disse na minha fala de abertura, que estão avaliando os produtos e desenvolvendo essas novas metodologias. O objetivo também é apresentar os trabalhos até então realizados que são passíveis de discussão. Por que que acontece? A gente tem vários grupos, né? E esses grupos, eles estão em estágios diferenciados de avanço das discussões. Por exemplo, o grupo de organismos aquáticos já vinham sendo trabalhados antes do projeto FDD, então a gente tem uma discussão mais robusta, diferentemente do grupo de organismos de répteis e anfíbios, que foi o primeiro start dessa preocupação foi com esse projeto. O objetivo também desse evento é fortalecer a rede de conhecimento e as instituições públicas e fomentar as discussões técnicas e científicas a respeito do que é apresentado, né? Como a gente percebe, a gente está com muitos participantes, então um dos objetivos é fomentar essas discussões, é compartilhar com vocês o que o IBAMA vem desenvolvendo nisso, se os caminhos estão indo para, qual a direção dos caminhos, qual a contribuição da sociedade com o que está sendo desenvolvido e isso faz com que a ciência regulatória, que é a avaliação ambiental de agrotóxico, ela é uma ciência regulatória. Com base na ciência, a gente usa a ciência para tomadas de decisões aqui pelo IBAMA, pela avaliação ambiental. Então, isso vai enriquecer essa ciência regulatória, o objetivo é promover a transparência do que vem sendo discutido e fomentar que novas linhas de pesquisa sejam criadas, fomentar essa discussão na academia também. Contudo, a gente cabe ressaltar aqui dois pontos, que não se trata ainda de estabelecer normas e manuais. A gente ainda está numa fase de discussão técnica que o amadurecimento dessas discussões consequentemente vão virar normativas, vão virar regulação e os manuais que orientam essa regulação. A título de exemplo, hoje a gente tem a IN2 de 2017 que trata de avaliação de risco ambiental para polinizadores, a gente tem um manual desenvolvido para orientar a aplicabilidade dessa instituição normativa e também a gente tem um curso EAD, fruto do recurso do FDD, a gente conseguiu trazer essa normativa num formato de curso para facilitar o entendimento e compartilhar com todos. Também a gente está com o objetivo de cumprir o prazo do projeto, isso foi tudo idealizado lá em 2018, 2019, esses momentos de compartilhar as informações que é diferente dessas perspectivas de novos marcos legais. Então, como a Rosângela deu uma breve apresentação, a avaliação ambiental de agrotóxico, perdão, o registro de agrotóxico ele precisa ser requerido nos três órgãos, no MAPA, na Anvisa, no Ibama, sendo que para os produtos de uso agrícola o MAPA é o órgão registrante dos produtos agrícolas e para os casos de produtos que são destinados a uso não agrícola o Ibama é o órgão registrante. Então, isso tudo tem um embasamento legal, que é a Lei 7.802, que ela dispõe que todas as atividades com agrotóxicos, desde pesquisa, produção, armazenamento, comercialização, ela precisa do registro, classificação e controle dos órgãos, bem como o Decreto 4.074 que regulamenta essa lei. Então, a avaliação ambiental de agrotóxicos é uma obrigação legal, o Ibama tem essa competência de avaliar os agrotóxicos, essa competência consta no regimento do Ibama, lá no inciso 8º do artigo 2º do anexo, fala que compete ao Ibama análise, registro e controle de substâncias químicas de agrotóxicos, componentes e afins no termos da legislação em vigor. Então, como competência legal e alcance da área técnica, a gente avalia os produtos para fins de registro e buscando sempre aperfeiçoar os critérios de avaliação, buscando o uso seguro desses produtos. Então, o registro de agrotóxicos é um dos tipos de instrumentos do poder público para controle dessas substâncias. existem outros tipos de instrumentos como fiscalização, como monitoramento, o registro é apenas um deles e aqui cabe várias discussões que o registro às vezes não significa o uso do produto. A gente tem dados dos relatórios de comercialização que muitos dos produtos registrados não são de fato comercializados. Mas o que é esse registro? Qual é o embasamento que tem antes nessa avaliação ambiental? Então, para a concessão do registro, tem essa avaliação prévia das características agronômicas da parte do mapa, toxicológicas da Anvisa e ecotoxicológicas da parte do Ibama. É um processo que se ancora largamente em testes e estudos científicos e a partir dessa avaliação desses testes da característica do produto, dos usos, com o registro a gente estabelece as medidas de precaução como as proibições de uso, as restrições e as recomendações do uso. Então, quais são os tipos de agrotóxico? Quando a gente fala de agrotóxico, a gente vê logo na cabeça os químicos, que estão sendo mais amplamente utilizados. Mas quando a gente vai na definição legal do termo, a gente tem produtos que são físicos, químicos e biológicos, que são destinados à produção, armazenamento, beneficiamento de produtos agrícolas, também nas pastagens, florestas nativas e também em ambientes urbanos e hídricos, que têm a finalidade de alterar a composição da fauna e da flora para proteger os seus urbanos nocivos. Então, a gente tem os agrotóxicos biológicos, que são também avaliados aqui pelo IBAMA na coordenação da SECOMP. São produtos de vários tipos, produtos microbiológicos, produtos semioquímicos, produto agente biológico de controle, produtos bioquímicos e também os produtos fitossanitários com registro aprovado para agricultura orgânica. E nós temos os produtos químicos, que são a grande volume e demanda da CGEASC, são os produtos que são avaliados pela COAVA e dentro dos produtos químicos, a gente tem quatro tipos principais de produtos. A gente tem os produtos técnicos, que são aquelas moléculas novas, inovações que demandam alta avaliação, precisa de uma avaliação muito rigorosa, demandam mais de 40 estudos e também a parte de avaliação de risco dessas moléculas. A gente tem a parte dos produtos técnicos por equivalência, ou seja, quando cai a patente daquela molécula, eles podem ser registrados por equivalência química. temos a pré-mistura, porque a depender do tipo de produto técnico, ele precisa de uma outra formulação que não será usada direto no campo, mas para dar estabilidade para o produto. E temos o produto formulado em si. Então, esse produto formulado é o que vai para o campo, é o que o agricultor compra e ele tem como base os produtos técnicos, seja o produto técnico novo, a nova molécula, seja os produtos técnicos por equivalência, eles dão base a essas formulações que vão para o mercado, adicionados de outros componentes. Bom, falando mais especificamente de químicos, atualmente, a gente observa que a demanda sempre supera a capacidade de avaliação do IBAMA. Então, o IBAMA, desde 2018, vem seguindo uma linha, a gente não teve aumento expressivo de avaliação e a gente observa que a demanda é sempre maior do que a gente consegue responder. E essa resposta é diretamente proporcional à capacidade de analistas que a gente tem para avaliar os produtos. Então, consequentemente, isso gera uma fila. Ontem, eu fui fazer essa apresentação e vi que a fila já estava em 2.202 produtos. Isso gera uma pressão, uma pressão grande na equipe técnica para atender essa demanda. consequentemente, essa pressão acarreta em judicializações. As empresas judicializam o IBAMA para poder conseguir aquela sua avaliação no tempo previsto pelo decreto 474. Então, ano passado, a gente teve 77 judicializações. E aqui cabe um parênteses que, embora a gente sofra toda essa pressão, a equipe técnica ela segue com toda a avaliação que é preconizada, buscando cada vez aprimorar essas avaliações. Então, com todo o rigor técnico, a gente ainda está sobre essa pressão. E aqui a gente fala um pouco do que é a avaliação do IBAMA. Basicamente, a avaliação de agrotóxicos, a avaliação ambiental de agrotóxicos, ela se divide em dois tipos, que é a avaliação do potencial de periculosidade ambiental e a avaliação do risco ambiental, que é o objeto desse workshop, que é aprimorar essa avaliação de risco. Mas, antes de entrar no risco, a gente precisa entender um pouco do perigo também, que é um tipo de avaliação que o IBAMA avalia, que é uma característica inerente do produto, que é a capacidade daquele produto de causar danos. Essa avaliação de periculosidade ambiental ela é estritamente realizada com base em testes ecotoxicológicos e a partir desses testes ecotoxicológicos a gente avalia e classifica o produto, né? O produto ele é classificado de classe 1 altamente perigoso a classe 4 perigoso e em consequência disso a gente emite alertas de perigo no rótulo e bula desses produtos, como por exemplo o produto é altamente tóxico para abelhas, o produto é altamente tóxico para organismos aquáticos, então o perigo ele está inerente aos efeitos e toxicidade daquele produto. Contudo a gente sabe que agrotóxicos são utilizados no meio ambiente, são utilizados em grande volume, então a gente precisa considerar também a exposição desse produto no meio ambiente. E quando a gente fala de exposição, a gente fala do risco daquele produto. Então a avaliação de risco ela é uma probabilidade que considera a toxicidade inerente do produto resultante da exposição do agrotóxico. Ela considera o uso do produto em campo e ela segue uma lógica de fases, você vai de uma fase altamente conservadora com bases em testes ecotoxicológicos até uma fase de monitoramento de uso em campo e a partir da avaliação de risco a gente estabelece as medidas de mitigação de uso bem como as restrições e proibições por exemplo a partir de certo uso tem o risco inaceitável então a gente a partir da avaliação de risco também pode estabelecer as restrições e proibições. Então só a título de exemplo do perigo e do risco por exemplo os raios são perigosos a gente sabe do perigo inerente mas se você está na sua casa com um para-raio aquele risco ele ele fica muito na base do perigo mas por exemplo se você está debaixo de uma tempestade do lado de uma árvore aqueles raios eles vão ter um risco você está exposto a um risco maior e para falar um pouco melhor da avaliação de risco eu chamo Carlos Tonelli que é assistente coordenador geral substituto para falar um pouquinho mais da avaliação de risco obrigado Marília vocês me escutam bem tranquilo sim tá ótimo bom dia a todos eu sou Carlos Tonelli sou analista ambiental do IBAMA desde 2013 atuo na área de registro de agrotóxicos desde então meu foco inicialmente era na parte de avaliação de novas moléculas os novos ingredientes ativos e ao longo do tempo a gente foi se especializando e a gente chegou nesse ponto da avaliação de risco ambiental a Marília bem trouxe um pouco da diferenciação do perigo e do risco e o foco do projeto é justamente o risco ambiental o perigo ele já está muito bem estruturado dentro do IBAMA e aí pode passar Marília por gentileza eu fiquei com essa parte de falar sobre o risco que tem interface justamente com o objetivo do workshop do projeto que é desenvolver as bases da avaliação de risco bom a Marília já deu uma breve explanação eu vou tentar ser breve mas também trazendo o mínimo de conhecimento necessário para a gente nivelar um pouco o andamento do evento vocês vão perceber que ao longo dele as pessoas os apresentadores vão se aprofundar sobre cada tema sobre cada sessão sobre cada organismo e é muito importante antes de eu entrar efetivamente sobre avaliação de risco e trazer um pouco do projeto é um componente de educação ambiental a Marília vai retornar a falar sobre isso mas para a gente também ampliar nossa mente nesse evento que por mais que falemos sobre a parte técnica e desenvolvimento é muito importante que lá na ponta quem estiver utilizando esses produtos saibam de fato interpretar o que a gente está colocando em rótulo em bula e tenham a consciência sobre o uso do agrotóxico e como ele deve ser feito de maneira segura bom mas para isso a gente precisa desenvolver as bases e estruturar internamente e contamos com a participação de todos para a discussão técnica acerca do que a gente está desenvolvendo bom avaliação de risco como a Marília disse envolve o componente de exposição e se a gente se a gente for pensar no Brasil do tamanho que o Brasil é como incorporar na nossa análise todos os fatores que percolam a avaliação de risco a gente está falando de um Brasil que tem diversos tipos de solo a gente está falando de um Brasil que tem diversos sistemas de cultivos diferentes tem condições climáticas de norte a sul que são distintas então como que o IBAMA vai criar estes cenários que são cenários base para a gente prosseguir com a nossa avaliação além de tudo isso a gente tem que pensar que cada molécula se comporta de uma maneira diferente no ambiente então é um fator que a gente precisa ter muito claro sobre como que essa molécula está comportando no meio ambiente se ela se bioacumula se ela é persistente se ela se degrada como que ela se degrada quais são as principais rotas de degradação e fazer um link justamente com esses cenários onde que ela está sendo exposta e principalmente trazendo um link sobre quais organismos essa molécula está sendo exposta então se eu estou falando sobre organismos de solo eu tenho que pensar que uma rota de exposição vai ser completamente diferente de organismos de solo para organismos aquáticos por mais que se tenham relações ali de solo de movimentação o solo o cenário do ambiente do habitat é diferente desses organismos da mesma forma para aves e mamíferos da mesma forma para répteis e anfíbios então perceba que a gente tem um rol muito grande de fatores que influenciam justamente na exposição desse agrotóxico para o organismo que eu quero proteger pode passar abre ele por favor aí obrigado bom e aí a gente começa a trazer um paralelo sobre o risco ambiental e o risco da saúde humana aqui a gente sabe que a gente está tratando no Brasil que é um ambiente extremamente diverso e com principalmente organismos que a gente até hoje está descobrindo novos novas espécies diferentemente da saúde humana que a gente tem o indivíduo o ser humano a proteger então tem muito menos fatores que influenciam por exemplo a exposição da saúde humana quando a gente compara com o risco ambiental se a gente for pensar por exemplo sobre os efeitos que a gente tolera digamos assim a saúde humana eles não são admitíveis a qualquer nível a qualquer ser humano não é verdade? mas se a gente parte para o princípio da avaliação ambiental que se a gente manter a função ecológica ou serviço ambiental que aquele grupo de organismo aquela população sociedade ela promove aí sim a gente passa a ter uma certa tolerância por exemplo a mortalidade talvez a mortalidade de um organismo não afete aquela função ecológica ou serviço ambiental naturalmente eu não estou comentando aqui sobre espécies solitárias por exemplo sobre espécies em extinção essas não obviamente cada indivíduo ali importa é só um conceito geral que traz para avaliação de risco essa peculiaridade e qual que é a magnitude do efeito por exemplo será que eu preciso eu preciso proteger todos ao mesmo tempo em todos os lugares ou poderia por exemplo aceitar a mortalidade de algum nível de proporção de indivíduos mas eu garantir na minha função ecológica então a gente começa a trazer para avaliação de risco ambiental um outro olhar que é distinto da avaliação da saúde humana daí a gente também precisa pensar que o próprio peso da saúde humana é maior em relação ao valor econômico social do que para o meio ambiente isso de certa forma infelizmente ainda é uma realidade a gente sabe que os aspectos ambientais eles não são amplamente valorizados como deveriam pode passar Marinho bom, ficou um pouco pequeno pessoal mas aqui eu queria trazer para vocês o norte da avaliação de risco ambiental porque a gente antes de tudo precisa determinar os objetivos de proteção gerais e específicos para cada grupo de organismos que eu estou trabalhando então muito do que eu já disse dos efeitos da magnitude do serviço de função ecossistêmicas eles são incorporados nos objetivos de proteção principalmente específicos os objetivos gerais eles são amplos é o que está na legislação a gente pensa assim proteção do meio ambiente direito à qualidade do ambiente a todos mas especificamente se eu quero proteger um réptil a função ecológica daquele grupo um anfíbio como que eu vou fazer então a gente precisa detalhar a metodologia e os nossos objetivos então a gente está o que trazendo para avaliação por exemplo grupos de espécies que sejam representativas répteis e anfíbios por exemplo algum grupo de espécie ali que são espécies principais digamos assim que a partir delas a gente vai conseguir proteger outros répteis e anfíbios com a sensibilidade não tão elevada assim quanto esses e a gente começa a trazer para os objetivos específicos inclusive o quantitativo então para eu garantir a função ecossistêmica por exemplo da polinização a gente já determinou para as abelhas na avaliação de risco para as abelhas que os efeitos eles não devem comprometer a viabilidade da colônia que o tamanho da colônia o vigor ele deve ser verificado e que se tem até 20% da redução estatisticamente detectado nesses efeitos então a partir daí a gente começa a definir esses objetivos de proteção específico isso a gente verifica naturalmente inicialmente para criar metodologia de avaliação de risco mas ao final de todo o processo a gente revisa então para cada grupo que vai aqui apresentar vocês vão observar que tem um objetivo de proteção geral específico já em desenvolvimento definido mas lá no final a gente vai voltar porque será que com as informações que a gente tem hoje em mãos que a gente está construindo a gente tem essa resposta por exemplo de 20% então isso tudo vai ser revisado naturalmente ao final para a gente adequar então o objetivo de proteção geral específica é o grande norte da avaliação de risco e estabelecimento da metodologia pode passar Marília Marília já deu uma paninha sobre as fases que é um conceito geral para avaliação de risco então a gente parte de princípios conservadores nessa fase 1 é uma ferramenta de triagem em que a gente utiliza ali condições extremas de exposição daquela substância daquele agrotóxico para um grupo de organismos não algo que a gente tente proteger e aí a partir dessa informação se já nessa fase 1 a gente afasta o risco a gente vê que a exposição a esse grupo ela não leva a um risco a um comprometimento daquele serviço ecossistêmico a gente já para por aí isso porque a gente está com um pior cenário a gente criou um pior cenário o cenário mais estressado de exposição em que se dificilmente se obteria na realidade esse cenário então se a partir daí a gente já não tem o risco identificado não há necessidade de avançar para a fase superior e aí pode passar o que são essas fases posteriores a gente passa a observar por exemplo estudos de semicampo ou até mesmo de campo na fase 3 e a gente sai um pouco no âmbito dos indivíduos e passa a considerar a população no caso das abelhas a colônia por exemplo e a gente vai avançando à medida que o risco seja confirmado ou melhor que esse indicativo de risco seja confirmado nessa fase a gente avança só que observem que é muito diferente eu ter um estudo laboratorial em ambiente controlado onde as espécies já estão adequadas naquele ambiente de controle e quando eu vou partindo para estudos mais avançados são estudos mais complexos são estudos mais onerosos obviamente e em contrapartida são estudos mais realísticos então eu saio de um ambiente controlado que é o laboratório eu estou indo para um ambiente mais real então o faseamento é justamente isso a gente aproximar da realidade brasileira frente à avaliação de risco pode passar Marinha aqui eu trouxe um fluxo geral também do conceito da avaliação de risco a gente tem ali a parte da formulação do problema a caracterização da exposição dos efeitos por fim a caracterização do risco o próprio gerenciamento de risco que é um fluxo que se retroalimenta então o avaliador primeiro se define o problema ou seja aquela hipótese de risco então eu estou verificando por exemplo a aplicação de agrotóxico por pulverização terrestre pensado nas abelhas então quais são as rotas de exposição e quais são os efeitos que essas abelhas podem sofrer então são quais abelhas são as forrageadoras são as crias são a rainha bom se a gente está aplicando no campo durante a floração a gente pode imaginar que tem as abelhas que estão forrageando então elas são expostas mas elas levam isso para dentro da colônia então por uma via existe a exposição das crias e da rainha por exemplo isso gente dá para a gente começar a ter uma noção do tamanho desse projeto do tamanho e da dificuldade que é se criar todas as rotas de exposição para os diferentes organismos que a gente tem e precisa proteger o objetivo do workshop é esse mostrar para vocês a complexidade e trazer o que a gente já desenvolveu e recepcionar o conhecimento e troca de informações sobre academia sociedade setor regulado e todo mundo que esteja de alguma forma envolvido ao final do projeto gente a avaliação de risco não vai ter terminado a avaliação de risco é sempre um processo que a gente está em desenvolvimento o projeto a gente quer criar as bases mínimas necessárias para a gente de fato implementar a avaliação de risco para outros organismos que não somente as abelhas a gente vai trazer também a parte de lacunas de conhecimento vocês vão observar assim como a pesquisa por si só ela traz a gente sempre sai com mais dúvidas do que respostas e a gente é muito questionado em relação às linhas de pesquisa que as universidades desenvolvem isso de todos os eventos que a gente participa a gente escuta isso estudantes por exemplo que querem desenvolver um trabalho que seja útil para o Estado então a gente pensando nisso a gente já colocou no site do Ibama algumas lacunas de conhecimento que a gente identificou até então para fomentar a pesquisa nessas linhas que a gente precisa de resposta então aos estudantes aí fiquem atentos contamos com a colaboração está na nossa página do Ibama tem uma sessão sobre o projeto lá já tem diversas linhas de pesquisa e contem com a gente inclusive para algum tipo de direcionamento melhor clareza para a gente conseguir construir algo em conjunto pode passar e aí voltando um pouco sobre a avaliação de risco propriamente dita a gente tem os dois eixos principais que é sobre efeito e exposição e o que vocês vão ver hoje dentro do projeto das apresentações são diversos campos em que a gente está desenvolvendo o trabalho para alguns como a Marília expôs a gente já avançou mais para outros nem tanto então é isso mesmo em função do conhecimento que existe e da rede dos pesquisadores e do próprio Ibama vocês vão ver falar muito sobre cenários agrícolas brasileiros como que o cenário agrícola brasileiro interfere na exposição do agrotóxico para um determinado grupo que seja por visitação daquele de uma ave dentro de uma área agrícola que seja por uma deriva é uma área adjacente vocês vão ver também a gente falar sobre os modelos matemáticos porque se a gente utiliza modelos matemáticos para estimar a concentração desse agrotóxico em alguma em alguma matriz ambiental então existem modelos diferentes para cada matriz então para solos a gente existe existe um modelo para organismos aquáticos para o ambiente aquático existe um outro modelo que quantifica estima a quantidade de agrotóxico que vai estar naquele ambiente mas um detalhe na grande maioria dos casos esses modelos matemáticos que a gente utiliza não são com base nos cenários brasileiros considerando as condições brasileiras então a gente precisa desenvolver dentro desse trabalho adaptações ou modelos dos modelos já existentes somente Europa e Estados Unidos para de fato adequar esse modelo para a gente para a nossa realidade a gente precisa considerar também as espécies brasileiras não dá para a gente concordar que o cenário brasileiro é igual ao cenário europeu tanto por questões climáticas quanto por questões de espécies de fauna e flora isso já dá para a gente ter uma noção de que jamais a gente poderia comparar uma avaliação feita nos Estados Unidos na Europa avaliação de risco com avaliação brasileira a gente precisa considerar as peculiaridades o Ibama gente aqui eu gosto de trazer sempre isso que o Ibama ele avaliar uma molécula nova é é é feita uma uma verificação sobre essa molécula nas avaliações que já foram realizadas por pelo mundo né das principais agências sobre aquela molécula e aí a gente já começa a perceber como que aquela molécula se comporta é frente aos efeitos dos organismos então a gente é compreende melhor sobre o que é é o que já foi visto no mundo daquela molécula mas a gente precisa conduzir a nossa a nossa própria avaliação considerando as nossas condições bom vocês vão ver então sobre as espécies representativas brasileiras é quais que seriam essas espécies como que a gente está desenvolvendo esse trabalho de seleção dessas espécies vocês vão verificar a possibilidade por exemplo de trazer fatores de segurança a partir de curvas de sensibilidade dessas espécies né que tipo de informação que a gente tem e se a gente pode aplicar fator de segurança ou seja eu tenho uma espécie que seja representativa para polinizadores mas todas as espécies brasileiras por exemplo tem uma sensibilidade distinta então se eu aplicar um fator de segurança em cima da espécie é de outro país talvez talvez seja suficiente para a gente proteger as nossas é um trabalho que está sendo desenvolvido pelos grupos enfim desenvolvimento de estudos de campo de semicampo e a própria revisão dos estudos laboratoriais que a gente hoje recebe está tudo em pauta para a gente chegar e ter o mínimo de informação possível para a gente aplicar a avaliação de risco ambiental acho que eu fecho agora Marília se puder passar só para sim agora eu devolvo para Marília gente para quem não sabe Marília é a mãezona do projeto lá em 2018 enfim agradeço já Marília a nossa parceria de sempre e te devolvo a palavra obrigado obrigada Carlos então dando buscar respostas para todos esses questionamentos que o Carlos apresentou nesse último slide e aprimorar a avaliação para esses outros organismos a gente propôs esse projeto lá em 2018 para estabelecer modelo de avaliação dos riscos para uso de agrotóxicos no Brasil com vistas a minimizar seus efeitos negativos na aplicação junto ao meio ambiente e à saúde humana bem como garantir a divulgação segura de informações ao cidadão foi um projeto de prazo inicial de dois anos mas devido a pandemia a gente teve algum atraso devido a pandemia que abalou a execução o país do mundo e esse projeto ele tem duas metas principais a meta 1 que é desenvolver a base para avaliação de risco ambiental considerando essa realidade brasileira e aí para vários organismos são os grupos de aves e mamíferos répteis e anfíbios organismos aquáticos organismos de solo e também de comportamento desse agrotóxico através da deriva que a gente sabe que é um dos grandes problemas só que a gente percebeu que de nada adianta a gente fazer uma super avaliação com medidas de mitigação restritas se quem está no campo de fato não entende não sabe da importância daquelas medidas de mitigação para a conservação ambiental então a outra meta o outro eixo desse projeto é estabelecer diretrizes referentes à capacitação de aplicadores de agrotóxico com a pegada de educação ambiental tanto para os aplicadores quanto para a educação ambiental infantil então já está no forno esse curso é um spoiler que em breve a gente vai divulgar de práticas agrícolas para redução do curso de redução dos riscos ambientais um curso básico então essa meta 1 ela tem como objetivo desenvolver documentos orientadores para esses organismos como a gente falou os documentos são orientadores para a gente começar a entender essa realidade brasileira não são as normativas ainda nem os manuais e para desenvolver tanto a meta 1 quanto a meta 2 que é voltado para capacitação e educação ambiental e aqui a gente já tem disponível o curso de avaliação ambiental para agrotóxico para abelhas a gente já está com várias turmas já concluídas a parte de educação ambiental infantil que é a cartilha voltada para o público infantil e um vídeo e também um curso básico de avaliação ambiental de agrotóxicos para a gente compartilhar com vocês como é um pouco dessa realidade da avaliação ambiental e tudo isso foi feito em parceria a gente mais uma vez eu ressalto nessa parceria aqui internamente o IBAMA ele se dividiu em grupos na equipe técnica grupos para cada um dessas metas e produtos e esses grupos tem interlocuções com várias universidades com vários pesquisadores né e fruto do projeto a gente celebrou parcerias né uma parceria com a Embrapa Agro Oeste para a parte de organismos aquáticos de exposição e também a gente realizou dois chamamentos públicos porque qual era o objetivo o objetivo desse projeto sempre foi ver o que a academia o que as universidades estão desenvolvendo no tema e a gente precisava alcançá-los né esse conhecimento científico que a gente tem no Brasil então a gente fez dois chamamentos públicos para fundações e foram contempladas né cinco fundações e para cada diferente tema né então agradeço aí a FIEP CAVE com a parte de aquáticos solos e educação ambiental a FUNEP que está trabalhando com a parte de derivas o IDS que está com a parte de aves o IMD que está com mamíferos e a Finatec que está com répteis e anfíbios e sem mais delongas né do evento mais uma vez agradecer a todos os envolvidos né do fundo do Direito de Fusos da Divisão de Capacitação da DCPE da BIA do Leandro Geraldo a ASCOM que fez toda a parte de divulgação no site no Instagram o SEDUC que viabilizou né o projeto e a execução desse workshop a DICUA que mais uma vez é parceira aí no projeto sempre motivando a gente a sair da zona de conforto dando apoio com servidores da DICUA como Álvaro Rita Karina todos os servidores da CGA que realmente acho que sem eles a gente não ia conseguir andar com esse projeto porque até falo que a gente troca o pneu do carro com o carro andando né a gente tem aquela fila de mais de 2 mil produtos para avaliar e a gente ao mesmo tempo está tentando aprimorar nossa avaliação todo o corpo técnico científico né dessas universidades fundações instituições de pesquisa parceiros a sociedade brasileira de ecotoxicologia e o CETAC que vem promovendo discussões no tema isso realmente está fomentando e motivando essa discussão técnica o setor regulado né que vem contribuindo e tentando aprimorar né os produtos e entendendo a necessidade dessa avaliação ambiental os laboratórios e a vocês participantes do evento a gente está com 642 participantes agradeço muito participação de todos permanecemos à disposição aqui na CGEASC obrigada muito obrigada Carlos e Marília pela fala de vocês bom como a Marília falou nós temos agora mais de 640 pessoas no evento em nome do IBAMA eu agradeço a todos pela participação e como muitos não viram a explicação inicial eu informo que dentro de perguntas e respostas que aparece no topo da tela como P E I R nós temos o link para a programação do workshop e também para o formulário de inscrição para as falas agora daremos início ao aprofundamento técnico das sessões sobre mamíferos e aves e para isso convidamos a servidora Carla Mariani Costa Posi a Carla é graduada em engenharia de bioprocessos e biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná ela é mestre em biologia geral e aplicada pela Unesp de Botucatu e é analista ambiental do IBAMA atualmente ela ocupa o cargo de coordenadora da coordenação de avaliação ambiental de agrotóxicos e seus componentes e afins que é a COAVA aqui do IBAMA ela possui experiência em avaliações ambientais de agrotóxicos e é membro do grupo técnico do IBAMA sobre aves e mamíferos bem-vinda Carla você tem a palavra Bom dia vocês estão vendo a minha tela? Sim nós estamos vendo você você vai compartilhar ainda não chegou aqui para mim eu acho que como está com muitos participantes está tendo um delay na tela na passagem dos slides Carla apareceu já apareceu então assim se não passar se demorar vocês vão me avisando tá que eu tento de outra forma bom bom dia então meu nome é Carla sou analista ambiental do IBAMA e eu vou falar então sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo com avaliação de risco de aves e mamíferos bom eu passo o slide vamos perceber para que dê certo então eu vou começar falando sobre o contexto geral dessa avaliação começando pelos testes de toxicidade então para avaliação ambiental de agrotóxicos a gente recebe de forma rotineira estudos de toxicidade para aves e mamíferos que são usados tanto na avaliação de risco quanto na avaliação de perigo esses estudos eles estão listados no anexo 4 da Portaria 84 do IBAMA para aves a gente recebe então os testes de dose imúnica que ele é requerido tanto para o produto técnico quanto para o formulado e ele é usado tanto na avaliação de perigo quanto na avaliação de risco aqui são os critérios para classificar esse parâmetro quanto ao perigo a gente recebe também o estudo de dieta que é requerido só para o produto técnico e ele é requerido também só se a DL50 do estudo de dose imúnica for menor que 500 miligramas por quilo é um estudo utilizado tanto na avaliação de perigo quanto de risco e aqui são os critérios para classificação desse parâmetro por fim para aves a gente também recebe estudo de reprodução ele é requerido para o produto técnico também condicionalmente requerido só se a DL50 do estudo de dieta for menor que mil miligramas por quilo e é um dado utilizado na avaliação de risco bom para mamíferos então a gente recebe dois estudos vocês estão vendo vocês estão vendo certinho é porque aparecem os negócios aqui para mim sim Carla está certo tá bom então para mamíferos a gente recebe dois estudos que é o estudo agudo de toxicidade geral aguda para ratos ele é requerido tanto para o produto técnico quanto para o produto formulado e é um dado usado tanto na avaliação de risco quanto na avaliação de perigo aqui estão os critérios para classificação de perigo dele varia se o produto é líquido ou sólido e a gente também recebe esse estudo que é bem grande por sinal bem extenso que é o estudo de efeito sobre reprodução e prole em duas gerações sucessivas ele é requerido para o registro do produto técnico e é um dado que é usado só na avaliação de risco bom então como a Marília e o Carlos falaram risco é a probabilidade de ocorrência de um efeito adverso resultante da exposição a um agrotóxico e aí a gente faz a pergunta para aves em mamíferos como que a gente pode determinar se tem risco decorrente do uso de um agrotóxico as aves e mamíferos que frequentam a paisagem agrícola bom para calcular esse risco a princípio é uma conta simples é só uma divisão então a gente tem aqui a exposição dividida pela toxicidade a toxicidade são dados que a gente já tem que eu mostrei nos slides anteriores e aqui a exposição é onde o bicho pega porque e é o que a gente está trabalhando no projeto o cálculo dela não é fácil bom para saber se tem risco ou não a gente compara esse quociente de risco aqui dessa divisão com o valor de gatilho se o quociente de risco for menor que o gatilho o risco é considerado aceitável se for maior ele é não aceitável e aí só dizendo que esse valor de gatilho normalmente é determinado pelas agências pelo governo enfim e representa o tanto que a gente quer proteger aqueles animais que estão expostos bom é horrível que agora estou vendo ficou meio desfocado mas para avaliação de risco de aves e mamíferos a gente tem basicamente duas abordagens que é a abordagem do EPA que a agência americana eles utilizam o T-rex que nada mais é que uma planilha que vai calcular ali a exposição e o quociente de risco para você e a gente também tem a abordagem da EFSA que é a agência de regulação europeia que eles têm esse guia de aves e mamíferos que é bastante extenso bastante completo enfim e é que eu queria falar de um ponto sensível que bom a gente sempre usou nas nossas avaliações de risco desde 2012 2013 quando o IBAMA começou a implementar a avaliação de risco como rotina a gente sempre usou o T-rex para avaliação de aves e mamíferos e no começo do projeto era a nossa intenção também continuar usando o T-rex até pouco tempo atrás continuava essa a intenção a questão é que com o passar de tempo quanto mais a gente foi estudando a abordagem europeia da EFSA mais a gente não sei se essa palavra certa foi se atraindo pela metodologia deles né então é que é muito completa que é muito mais bem explicadinho então no ano passado a gente decidiu que ia mudar a metodologia e que ia passar a seguir a metodologia da EFSA não foi nada tão traumático porque a gente já vinha estudando bastante aqui o guia da EFSA a gente já sabia e e a gente tem plena noção de que a gente não consegue fazer tudo o que eles fazem eles estão muito mais avançados eles abarcam muito muito mais cenários do que a gente consegue eles têm muito mais dados muito mais gente então a gente quer fazer o básico entre aspas mas bem feito então a gente não quer dar um passo maior do que as pedras bom então a gente tá seguindo com a metodologia da EFSA esse guia aqui era de o último que tinha sido lançado era de 2009 a gente sabia que eles estavam atualizando já tinham um draft com as considerações deles que foi para consulta pública e na semana passada o novo guia foi publicado então a gente tem um novo guia agora para avaliação de risco de aves mamíferos elaborado pela EFSA beleza então a gente já tem a metodologia vai ser a gente vai seguir essa mas como que a gente adapta ela considerando a realidade do Brasil como o Carlos falou a realidade do Brasil não é a mesma da Europa são cenários assim bastante diferentes e como que a gente começa a adaptar isso é a partir da definição do que a gente quer proteger né então como o Carlos já falou também a gente a gente teve que elencar quais eram os objetivos de proteção gerais que são objetivos de proteção ambos que tem que ser destrinchado depois então assim o gerais ficou proteger aves e mamíferos e sua biodiversidade manter populações viáveis de espécies em seu meio natural garantir promover a capacidade de reprodução sexual e cruzada dos organismos e garantir os serviços ecossistêmicos prestados por eles nas paisagens agrícolas bom o Carlos também já explicou não vou me estender a questão dos objetivos específicos a gente tem que definir o que proteger onde proteger e por quanto tempo proteger e esse link a gente e o link desses objetivos com as metodologias de avaliação de risco a gente faz a partir de serviços ecossistêmicos então depois dos objetivos gerais o que a gente trabalhou foi quais seriam os serviços ecossistêmicos prestados por aves e mamíferos que a gente quer proteger e a gente chegou nessa resposta de que seriam recursos genéticos polinização dispersão e propagação de sementes regulação de pragas regulação de doenças ciclagem de nutrientes educação inspiração recriação e ecoturismo e valor estético esse aqui é um exemplo então de objetivo de proteção específico com base nos serviços ecossistêmicos então para o serviço aqui de polinização os organismos chave a serem protegidos são aves e mamíferos nectarívoros a nível de população o atributo o atributo mensurado é a abundância os efeitos permitidos são efeitos insignificantes em até 10% da população os efeitos são permitidos dentro da área tratada na borda do campo e remanescentes florestais e esse efeito pode durar de dias às semanas bom e como que é feita então essa avaliação de risco a gente tem algumas etapas o Carlos e a Marília também falaram um pouco pois a avaliação de risco no geral é um processo faseado então a gente normalmente começa com uma etapa de screening que nada mais é que uma ferramenta de triagem que vai dizer quais substâncias que eu já posso eliminar que claramente apresentam baixo risco às aves e mamíferos então nessa etapa a gente usa pressupostos conservadores em relação à exposição são sempre os piores cenários aqui a gente usa e aqui se vem da Éfza as espécies de modelo indicadoras como as espécies expostas que não são espécies reais mas são consideradas protetivas de espécies que ocorrem em determinada cultura essas espécies elas vão pertencer à guilda com maior exposição oral elas consomem só um elas consomem um único tipo de alimento possuem uma alta taxa de consumo de alimento aliado a um baixo peso corpóreo e elas encontram alimento exclusivamente na área tratada então sempre os piores cenários se aqui o risco é considerável ou aceitável não são necessárias etapas adicionais da BEP bom se o risco não for aceitável a gente vem aqui para o TIR1 que é a etapa conduzida quando o risco não pode ser descartado na etapa de screening então aqui os pressupostos são um pouco menos conservadores apesar de que ainda estão aqui o nome das espécies muda então em vez de espécies indicadoras a gente passa a ter espécies genéricas que também não são espécies reais mas são consideradas protetivas de espécies que ocorrem em determinada cultura então esses animais eles representam uma guilda alimentar específica a extrato onde se alimentam na cultura são animais com várias faixas de peso corpóreo e diferentes dietas possuem uma alta taxa de consumo de alimento aliada a um baixo peso corpóreo e elas encontram alimento exclusivamente na área tratada bom se mais uma vez o risco não for considerado aceitável refinamentos podem ser feitos ou a avaliação prossegue para tiers mais avançados aqui também a gente está trabalhando em opções de refinamento quando a gente não consegue descartar o risco então isso aqui não é tudo são só alguns exemplos então a gente pode trabalhar com questão de decaimento de resíduos com a área de forrajamento do animal essa questão do evitamento a itens alimentares contaminados interceptação do produto pela cultura a gente pode analisar a proporção de alimento que é obtido da área tratada entre outros o novo guia da EFSA ele traz tiers mais avançados o guia de 2009 não trazia isso então eles trazem aqui o o tier 2 que seria avaliação de efeitos apesar de que os estudos com vertebrados eles são fortemente desencorajados e o tier 3 que seria avaliação da exposição que seria a questão de estudos de campo para seleção de espécies focais estudos para refinamentos de dados ecológicos já adiantando que provavelmente a gente não vai chegar nesses pontos de tier 2 e tier 3 talvez só prever só prever alguma coisa no manual mas a gente infelizmente não tem condições hoje de chegar até aí bom então depois de falar de screening de tier 1 a gente precisa saber quais que são essas né que a gente pode usar como espécies indicadoras espécies genéricas e aí a gente se faz algumas perguntas quais animais frequentam cada cultura qual é o seu tamanho do que eles se alimentam quais são os seus hábitos e aí dessas perguntas veio a necessidade de a gente ter levantamentos bibliográficos sobre a presença de aves e mamíferos na paisagem agrícola brasileira a gente nós de Bama equipe da Coava não tínhamos condição de fazer esse levantamento então a gente contratou dois serviços via os editales 14 e edital 18 e é um pouco do que e é o que na verdade o professor Pedro e o professor Tarcísio vão falar na apresentação deles eu não vou me estender aqui sobre os serviços mas basicamente a gente pediu que fosse elaborado um relatório técnico a partir de dados bibliográficos sobre avistamento e características de mamíferos na paisagem agrícola brasileira e a mesma coisa para aves bom tendo essas espécies em mãos a gente a ideia é que seja feito algo parecido com o que está nessa tabela que isso aqui é só um exemplo que para o cenário de tratamento de sementes que eu tirei aqui do guia novo da Éfeso está mais ou menos nisso que a gente quer chegar então aqui para o cenário que seria uma semente pequena a espécie que isso aqui para o Tírum a espécie genérica seria uma ave pequena granífera aqui tem o peso corpóreo dela aqui diz do que ela se alimenta na cultura no caso aqui é uma semente a localização da dieta que é a nível do solo e a proporção da semente na dieta dela e aí a mesma coisa para o caso de sementes grandes bom a gente também está trabalhando no desenvolvimento de agrupamentos de cultivos agrícolas então quando eu vou avaliar por exemplo na minha avaliação de risco uma pulverização em cebola a cebola vai estar aqui dentro desse agrupamento de raízes tubérculos e burros e esse agrupamento que vai ter os animais indicadores ou genéricos que é a partir deles que a gente vai obter os dados para jogar nos cálculos isso aqui é só um exemplo do que a gente está trabalhando isso aqui não está completo tem até uns três pontinhos aqui no final porque não estão todos os agrupamentos isso aqui provavelmente ainda vai mudar mas é só uma ideia dos agrupamentos de cultura que a gente está fazendo para os cenários de pulverização bom outro trabalho que a gente está fazendo é a determinação dos resíduos em itens alimentares esse dado é importante para calcular a exposição dos animais esse trabalho está sendo feito com base em dados de LMR que são os limites máximos de resíduos para quem não sabe o que é LMR nada mais é do que a quantidade máxima de resíduos de agrotóxicos ou afins oficialmente permitido no alimento em decorrência da aplicação de uma cultura agrícola espécie em miligrama de agrotóxico por quilo do alimento esses valores eles são provenientes de experimentos de campo exigidos para cada cultura alimentar cujo registro é requerido e esses valores de LMR a título de curiosidade são encontrados nas monografias da Anvisa então aqui para o caso desse exemplo a gente tem esses valores de LMR para uma molécula X bom esse é um pouco isso aqui eu tirei desse guia novo da EPS são os dados de resíduos deles do levantamento deles e esse aqui é mais ou menos um pouco do trabalho que a gente está fazendo bom outra coisa que a gente está precisando buscar é a questão de tamanhos de semente para a construção de cenários de troçamento de sementes a gente está precisando definir o que que são exatamente sementes grandes e pequenas e quais culturas se encaixam quais sementes se encaixam ali nessa categoria de grande ou pequena a gente tem algumas referências esse guia da EPSA de 2009 fala que sementes grandes eram milho feijão e ervilhas e as pequenas eram tudo que não era milho feijão e ervilhas o guia novo já trouxe uma explicação a mais de que sementes pequenas seriam menores que meio centímetro e as grandes maiores ou iguais a meio centímetro bom já entrando na etapa final da minha apresentação eu queria falar um pouco da situação atual do nosso trabalho com a elaboração do documento orientador de águas e mamíferos então tem muita coisa que está escrita já então aqui a gente tem a parte de capítulos introdutórios está concluído os objetivos de proteção estão concluídos apesar de que provavelmente a gente vai dar uma revisada tudo a gente pode dar uma revisada por isso que a gente não mostra aqui a parte de efeito de toxicidade está feita a parte de disposição que é mais complicada a parte de tratamento de sementes está quase pronto pulverização está em andamento e aqui o que a gente está mais atrasado é a parte de aplicações granulares que a gente ainda não conseguiu começar mas já vai começar logo isso não quer dizer que é só isso que vai ter no documento orientador pode ter alguma coisinha a mais mas é isso que a princípio a gente considera que é o mais importante que a gente está se propondo a fazer bom queria falar também do apoio que a gente tem quem está participando desse projeto a gente tem o apoio de três pesquisadores que é o Marcelo o Eduardo e a Larissa eu e a Cris estamos no grupo desde o início pelo Ibama antes era só nós duas e aí com o novo concurso do Ibama que a gente teve no ano passado a gente recebeu mais servidores então a gente recebeu o reforço muito bem-vindo do Marcelo da Clara e da Grazi que estão aqui nessa segunda foto eu também não podia não posso deixar de mencionar os meninos que estão ajudando a gente com o levantamento de resíduos que é o Brian o Alexandre e o Alessandro e é isso muito obrigada se alguém quiser tiver alguma dúvida quiser entrar em contato comigo pode entrar via esse e-mail se for dúvida na verdade de avaliação de risco de aves e mamíferos do projeto se for pedido de liberação de PPA outro e-mail por favor não mandem aqui e é isso muito obrigada eu continuo agora né isso Carlinha se possível só um segundinho aqui que eu vou abrir bom então depois da minha fala a gente vai ter a fala do do pessoal que que foi contratado né pra elaboração dos levantamentos bibliográficos de habitamento de aves e mamíferos tava previsto pra Érica falar agora mas na verdade ela vai falar só no final do dia então teve essa alteração quem vai falar agora é o professor Pedro e o Tarcísio então eu vou apresentar primeiro o o professor Pedro que ajudou a gente com a parte de mamíferos ele possui graduação e mestrado em biodiversidade genética história e mecanismos da evolução pela Universidade de Paris e doutorado em biodiversidade pela Universidade de Paris ele realizou pós-doutorado no laboratório de citogenética e evolução no programa de pós-graduação em genética e biologia molecular no departamento de genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e no laboratório de biologia e parasitologia de mamíferos silvestres reservatórios da Fiocruca então eu passo a palavra para o Pedro Olá estão me ouvindo? Sim Olá a todos um dia eu vou compartilhar a apresentação aqui aqui Bom, então vocês estão vendo a apresentação agora, estão me ouvindo corretamente, bom dia a todos, meu nome é Pedro Cordeiro Estrela, eu sou aqui coordenador do Laboratório de Mamíferos, e eu vim apresentar o resultado do nosso estudo de revisão bibliográfica sobre mamíferos em agroecossistemas do Brasil, que eu coordenei junto com a Erika Gomes, e dentro da equipe participante a gente tem um grupo grande de pessoas, o Henrique Conconi, a Mayara Beltrão, o Thiago Silva, Ana Carolina Buquerque, Patrício Adriano da Rocha, Gabriela Ferreira, Vinícius Costas, Natan de Freitas, e Andressa Fraga, que participaram dessa revisão dentro dos diferentes grupos taxonômicos que compõem os mamíferos. Eu queria começar essa apresentação agradecendo o Instituto Marcos Daniel, IMD, que fez possível essa contratação, e nos ajudou dentro da elaboração e execução do projeto. Eu queria agradecer também a minha instituição, Universidade Federal da Paraíba, a Exalc e a USP, também que são instituições de participantes desse projeto, assim como toda a equipe da DICUAR, que foi sempre muito aberta, e muito transparente, e muito solícita durante a execução desse projeto, que foi uma execução que ocorreu durante essa pandemia de Covid-19. Eu queria também dizer que esse projeto me traz muita satisfação, primeiro porque a gente está falando de mamíferos, e a gente está na região onde primeiro se estudou os mamíferos, em 1648, com o primeiro registro de mamíferos das Américas, e é uma região também que é uma das regiões mais degradadas ambientalmente da Mata Atlântica, o Centro de Endemismo de Pernambuco, que possui uma cobertura vegetal de Mata Atlântica, de remanescentes, muito baixa, e nessa região se planta cana pelo menos 400 anos ininterruptamente. Então, é um tema que é muito importante, que também é muito caro pessoalmente. Então, o objetivo desse estudo, o grande objetivo era ter o cenário de exposição para os mamíferos, e detalhar a ocorrência das espécies de mamíferos no cultivo, a estratificação dessa ocorrência espacial, assim como o tipo de fenologia, o tipo de cultivo e fenologia dos cultivos onde os mamíferos são encontrados. A gente também fez um levantamento sobre as diferentes características biológicas dos mamíferos. Essa revisão, ela aconteceu, foi uma revisão sistemática, utilizando a metodologia Prisma, que aconteceu entre novembro de 2020 e julho de 2022. O critério principal de inclusão foi a associação explícita da ocorrência de um mamífero com um cultivo no Brasil. As fontes que foram utilizadas foram trabalhos acadêmicos, artigos principalmente, As fontes de buscas foram feitas nos bancos de dados bibliográficos COCUS, Web of Science e Google Acadêmico, com as palavras-chave em combinação, utilizando o padrão de busca, taxon de mamíferos, a gente utilizou vários taxons de mamíferos, um descritor de agrocosistema e unidades geográficas brasileiras. Como resultados, a gente começou com 4.565 documentos triados, que resultaram em 207 artigos planilhados em 39 variáveis. Esses 207 artigos resultaram em 3.140 registros. O que é um registro? É a ocorrência de uma espécie em um agroecossistema. Então, essa ocorrência pode ser a ocorrência de vários indivíduos, então é uma ocorrência em um agroecossistema em um determinado ponto temporal. Desses registros, 2.536, ou seja, 80,7%, estão associados a cultivos. A gente forneceu também alguma espacialização, com as coordenadas fornecidas pelos artigos. Não fizemos georreferenciamento a posteriori, embora seja possível, mas com isso a gente perde a estratificação espacial da qual a gente vai falar. Essa estratificação espacial, quando ela foi possível, ela foi feita na forma de delimitar o que foi registrado, os mamíferos que foram registrados dentro da lavoura, ou seja, em crop, os mamíferos fora da lavoura, mas num agroecossistema, off-crop, e os mamíferos registrados na borda, entre a lavoura e a área natural adjacente, normalmente reservas legais. O padrão de ocorrência espacial dos mamíferos em agroecossistemas que foi levantado apontam para uma predominância dos dados da Mata Atlântica, com 64,9% das ocorrências, e depois do Cerrado, com quase 40%. Vocês notam que a gente já passou do 100%, mas é porque existe um detalhamento, várias ocorrências ocorreram em ecótonos, entre Cerrado e Mata Atlântica, em torno de 22,2%. A gente tem 14,3% das ocorrências na Amazônia, quase 5% no Pantanal, e a Caatinga e Pampa com menos de 1% das ocorrências, o que mostra uma lacuna muito grande para os cultivos nessas áreas, e uma predominância da Mata Atlântica, assim como todos os dados de pesquisa, praticamente, que a gente tem no Brasil. Ainda tem 2,6% de ocorrências em outros ecótipos. Quando a gente olha as ocorrências por unidade federativa, a gente tem uma predominância das ocorrências em São Paulo, com 27,9%, seguido de Bahia, com 15%, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com 9%, Minas Gerais, com 7,5%, Pará, 6,5%, e Rio de Janeiro, com 6,2%. As outras unidades da federação têm menos de 2% dos registros de mamíferos em agroecossistemas. E a Acre e Roraima não tiveram ocorrências de mamíferos em agroecossistemas registradas em estudos. Quando a gente fala da diversidade taxonômica dos mamíferos que ocorrem nos agroecossistemas, a gente encontra as 10 ordens de mamíferos brasileiros nesses agroecossistemas, e 318 espécies, ou seja, 45,1% dos mamíferos terrestres do Brasil ocorrem em agroecossistemas. Isso inclui em crop, na borda e off-crop. Se a gente olha a composição dessas ocorrências, ela segue mais ou menos a composição e a riqueza das ordens do Brasil, ou seja, a gente tem uma predominância de morcegos e roedores, com 192 espécies, depois primatas, com 41. Os de delfimórfia, que são os marsupiais de delfimórfios, com 34%, que incluem, então, os gambás, as cuícas, os rato-cachorro, e 25 espécies de carnívoros, que são muito importantes, a gente vai ver porquê. Se a gente olha agora o número de ocorrências, ou seja, o número de registros independentes que são feitos de mamíferos em agroecossistemas, a gente tem um padrão semelhante, mas um pouco diferente, né, quiroptera e rodência, ou seja, os morcegos e os roedores dominam o padrão de ocorrência, mas a gente tem uma representatividade muito grande de carnívoros registrados nos agroecossistemas. Ou seja, muitos estudos que registram carnívoros em agroecossistemas, muitos estudos também que registram marsupiais, né, de delfimórfia, seguido de primatas, dos tatuos, singulata, né, dos porcos e cervos, cetarciodáctila, das preguiças e tamanduás, pilosa, dos coelhos, né, e perissodáctilas são as antas. Então, a gente tem esse padrão de ocorrência taxonômico de espécie. Quando a gente estratifica essa ocorrência espacial, ou seja, quando a gente olha esses 80,7% dos registros que podem ser espacializados em área tratada, borda e off-crop, a gente vê um padrão, primeiramente, de redução grande, né, que eu já falei, a gente tem 45,1% dos mamíferos em agroecossistemas, mas somente 30% das espécies, ou seja, 204 espécies, foram registradas na área em crop, né, aí vocês têm os diferentes barras com, gráfico de barras com o número de espécies registrados para cada uma dessas ordens, né, essas ordens, elas são ordens que são bons proxys funcionais e de diversidade evolutiva ou filogenética, né, levando em conta que as ordens de mamíferos se separaram, aí há entre 80 e 50 milhões de anos atrás, então são conjuntos bem dependentes. A gente observa, dentro desse padrão, né, das ordens, uma redução muito grande para alguns grupos, né, para primatas, principalmente, a gente tem uma redução dos ambientes silvestres para os agroecossistemas de 67,7% e de agroecossistema para a área tratada, né, para a lavoura, de 70%. Para os roedores, uma redução inicial de 64% do ambiente silvestre para o agroecossistema e de 46% do agroecossistema para a lavoura, né. Os marsupiais também, né, morcegos. Vale, eu coloquei aqui também, carnívora, porque carnívora é um dos grupos que tem a menor redução, né, de diversidade de espécies entre as áreas silvestres e a área tratada. Se a gente olha agora a frequência do registro em agroecossistema, ou seja, quais são as espécies mais registradas em agroecossistema, vocês têm aqui o gráfico do número de ocorrências, né, para o número de espécies com essa classe de ocorrências. Então, vocês notam, primeiramente, que a gente tem um grupo muito seleto de 39 espécies que são registradas com mais de 20 registros, né, ou seja, são espécies que a gente pode trabalhar um pouquinho estatisticamente, então, 12,5%, e um núcleo duro de 20 espécies com mais de 40 registros que compõem somente 6,2% de todas as espécies. Vale ressaltar que 195 espécies, né, ou seja, mais, quase dois terços das espécies que a gente registrou, só tem seis registros, né, então, são espécies que são, vamos dizer, registradas muito esporadicamente, vocês veem que a gente tem praticamente 75 espécies com um único registro em agroecossistema, tem muitas formas de interpretar isso, mas não, é nosso objetivo aqui. Agora, vale a pena a gente perguntar se essas espécies registradas são representativas, né, as espécies mais registradas em agroecossistemas e na lavoura são representativas da diversidade de mamíferos brasileiros. Então, dessas 20 espécies, a gente tem nove de dez ordens, né, então, só as antas não aparecem como esse núcleo duro das espécies mais registradas, mas a gente tem todas as outras ordens, a gente tem seis espécies de carnívoros, né, a mais registrada está ali em cima, Cerro d'Osciontous, que é o cachorro do mato, depois a terceira, uma concola a sussuarana, leopardos pardales a jaguatirica, próximo cantrivoros o guaxinil mão pelada, eira bárbara a irara, nasua nasua o coati, né, que são espécies de carnívoros registradas, a gente tem quatro espécies de roedores, né, dentro dos primeiros a gente tem a capivara, hidrocoéros e hidrocaéres, que é um roedor de grande porte, uma roedor do mundo, né, e depois a gente tem o ligorismo necromis nigrips, que é um roedor pequeno, em torno de 15 a 20 gramas, a gente tem também cuniculus paca, né, a paca, que é um roedor de médio porte, e a gente tem ainda o necromis laziurus, que é um roedor pequeno também, que está dentro dessas espécies mais registradas. A gente tem também dois tatuos em o tamanduá, né, o tatu galinha, que é a segunda espécie mais registrada, a dásipus novencínctus, e o tamanduá, emirmercophaga tridáctila, o tamanduá bandeira, que é uma espécie ameaçada de extinção, né, como listada como vulnerável. A gente tem dois marsupiais, né, os gambás de orelha branca e de orelha preta, e delfis aurite e albivêntris, dois morcegos, né, um morcego frugívoro e nectarivo, e um coelho, o tapiti. A gente, o único primata registrado é o miculeão de cara dourada, que é listado como ameaçado, assim como o civilagos brasiliances, ele está ameaçado pela IUCN. Então, a gente tem dentro desse núcleo duro três espécies ameaçadas de extinção. Dentro da classificação espacial, da estratificação espacial, se a gente olhar dentro das espécies que foram mais registradas dentro dos agroecossistemas, a gente nota que a gente tem espécies que têm comportamentos diferentes, né, de utilização do agroecossistema, e tem uma importância muito grande, por exemplo, do uso dos carnívoros na borda, então a borda para os carnívoros é um ambiente importante. Outro fator importante dentro dessa estratificação é que ela muda a classificação de ocorrência das espécies. Então, muda porque algumas espécies ocorrem predominantemente mais em alguns ambientes agrícolas, e outras porque elas têm falta de registro, de estratificação espacial, mas isso quer dizer que de todas as formas se a gente for ranquear entre o ranqueamento absoluto da ocorrência das espécies e o ranqueamento estratificado, existe uma diferença na ocorrência dessas espécies nos diferentes ambientes do espaço agrícola. Quais são os cultivos que foram criados identificados com maiores ocorrências? Então, a gente teve aproximadamente 46 cultivos que foram identificados onde os mamíferos ocorrem predominantemente no Brasil. Desses 46 cultivos, eu coloquei aproximadamente porque tem muitos policultivos, tem muitas áreas com mais de um cultivo, então, o detalhamento desses policultivos está parcialmente no relatório e precisa ainda ser estudado. A gente tem 12 cultivos com mais de 80 registros, dominado principalmente por pasto indeterminado, seguido por eucalipto, a gente fez aqui um somatório das diferentes espécies de eucalipto, seguidos por cana-de-açúcar, cacau, milho, soja, café, pinos, seringueira, dendê, urocloa e arroz. Então, esse conjunto, um conjunto que possui os maiores registros de mamíferos em agroecossistemas. Então, se a gente olha todos os registros, de todas as espécies que têm alguns registros significativos, nesse gráfico aqui de mapa, a gente tem aqui os eucaliptos, o espaço indeterminado, que dominam aqui as ocorrências, como eu disse, cana, milho, soja e cacau, café, arroz, mas a gente vê que muitos cultivos que são importantes, principalmente para a segurança alimentar, como feijão, trigo, batata doce, tem muito poucas ocorrências de mamíferos em agroecossistemas, ou seja, tem muito poucos estudos nesse conjunto de cultivos. Quais são as categorias? A gente categorizou, então, os diferentes cultivos em implantação de árvores, pastagens, culturas anuais, agrofloresta e cultura perenes, que são as culturas que são menos, que tem menos registros, então, a gente nota que as plantações de árvores, a silvicultura e a pastagem são os cultivos que são dominantes dentro do nosso conjunto, seguido pelas culturas anuais, os cultivos anuais, os sistemas de agrofloresta e, finalmente, as culturas perenes. agora, nesse gráfico de bubble plot, a gente fez uma associação, então, das 20 espécies que são mais, que ocorrem com maior frequência dentro dos agroecossistemas com as 20 espécies, com as 12 espécies que ocorrem, 12 cultivos onde ocorrem mais mamíferos, né? Então, o objetivo desse desmembramento dos dados é analisar qual é o padrão de ocorrência para essas espécies que são as espécies que mais ocorrem. Então, vocês têm em linha os cultivos, em coluna as espécies e as cores das bolhas se referem às espécies e os números que estão dentro das bolhas são o número de ocorrências das espécies em determinado cultivo. Então, vocês observam que o leão mico-leão de cara dourada, o leão-topitéco e os crisomelas tem 22 ocorrências no cacau e dentro de pastagem que é o, vamos dizer, a combinação que foi predominante dentro do, foi a maior combinação que a gente teve dentro do estudo, né? O cachorro-do-mato, o serdocio-untous, que está aí como a primeira coluna, ele ocorre em praticamente todos esses cultivos, embora ele não tenha registro de ocorrência no café, que é a penúltima linha. Então, a gente nota que ele tem, por exemplo, 17 ocorrências no eucalipto, 12 ocorrências em pastos de urocloi e 5 ocorrências em pasto determinado. Também é notável que em alguns cultivos ele só tem uma ocorrência, ou seja, que corresponde provavelmente a um estudo em um determinado local temporal para pino, seringueira, dendê, cana-de-açúcar, milho e 3 ocorrências no arroz. Então, se a gente olha agora para os diferentes cultivos, quais são os cultivos onde a gente tem maior número de registro de espécies, então, são principalmente o eucalipto, vocês podem notar que o eucalipto que está na terceira linha possui registros numericamente importantes para o nosso conjunto de dados da maior parte das espécies que compõem o núcleo duro de mamíferos que ocorrem em agroecossistemas no Brasil, seguidos por urocloa e pelo pasto indeterminado. O cacau também tem um conjunto de espécies expressivo, mas com diversas ausências de ocorrência que não querem dizer que os animais não ocorrem lá porque eles não foram registrados, às vezes eles não correspondem à área de distribuição da plantação. Vale ressaltar também que nesse gráfico a gente nota numerosos locais onde a gente não tem nenhum registro das principais espécies com maior número de registros em agroecossistemas do Brasil em vários cultivos. Se a gente pegar o segundo registro, o leopardo espardales a jaguatirica, ele praticamente não teve nenhum registro, por exemplo, em área de seringal, de dendê, de cana-de-açúcar, de cacau ou de café. Isso aponta também para uma necessidade maior de pesquisa dentro dos agroecossistemas de pesquisa de mamíferos dentro dessas áreas de agroecossistemas. Dentro do conjunto do que fizemos, a gente notou alguns limites e suas gestões, e eu acho que o principal limitante foi a ausência de um protocolo mínimo para o registro de mamíferos em agroecossistemas, e isso principalmente quanto ao cultivo. O limitante é principalmente o uso de termos genéricos, como crop ou pasture. Então, muitas vezes, os animais são registrados no agroecossistema, mas eles são registrados no agroecossistema que inclui crop, ou seja, pode ser crop, pode ser agricultural fields, plantations, monoculture, agroecossistema, ou seja, termos genéricos que impedem a associação direta dos mamíferos com um cultivo. Outro termo genérico que aparece muito é pasture, então a gente tem pasture lands, grasslands, abandoned pasture, exotic pasture, que são também termos genéricos. Vocês notam que a gente inclui o pasto indeterminado, então o pasto indeterminado capta uma parte dessas indeterminações. Então, é necessário promover na academia uma sensibilização maior sobre a necessidade de se registrar corretamente e mais detalhadamente os mamíferos nos agroecossistemas. O segundo ponto que foi muito limitante foi a fenologia, apenas 1,7% dos estudos apresentaram detalhamento da fenologia do cultivo, ou do tempo de plantio ou da área de lavoura que era onde o mamífero foi registrado, no agroecossistema onde o mamífero foi registrado. Então, isso daí é outro limitante grande. É um limitante que também necessita de uma sensibilização da academia. De certa forma, a gente nota que nas áreas ambientais, por exemplo, na biologia, não existem ou existem rarissimamente disciplinas que trabalham agroecossistemas ou agricultura, o que mostra que a nossa comunidade acadêmica que estuda biodiversidade está principalmente voltada para as áreas naturais e muito pouco para as áreas agrícolas que constituem, segundo a ONU, o maior impacto à biodiversidade global. Outras sugestões, então, a gente tem aqui do conjunto de espécies que a gente identificou algumas espécies que seriam espécies interessantes para monitoramento, espécies focadas para monitoramento. A gente tem o cachorro do mato, o cerdo ocentoso, o tatu galinha das hiposmino novencintos, a gente tem o ratinho do arroz, o rigorismo misnigripes e o gambá de orelha preta de Delfis aurita. Todos têm uma frequência de ocorrência alta, eles pertencem a diferentes guiudas tróficas, a gente tem um carnívoro, um dicentívoro onívoro, um granívoro e um onívoro, realmente, o de Delfis aurita. Todos têm ampla distribuição, embora essa distribuição não se distribui em todos os biomas para a maior parte dessas espécies, principalmente para o tatu galinha e o cerdoce, que ocorrem na região amazônica, e o ligorismo, misnigripes e aurita, que são, essencialmente, restritas ao sudeste e Mata Atlântica, respectivamente. Um limitante de algumas dessas espécies, no caso do tatu e do Gambá, é a correspondência com o organismo modelo, que é parcial, uma vez que a gente tem o tatu, ele é um xenártara, os xenártara são um grupo de animais que incluem os tatuzas preguiças e os tamanduás, que são endêmicos, exclusivos, aqui da América do Sul, do neotrópico, na verdade, e que se diversificaram aqui, tem toda a sua história evolutiva. Então, eles não têm correspondência em outros continentes, e o de Delfis, o Gambá de Orelha Preta, ele é um marsupiel de Delfimorf, que também é um componente muito antigo da fauna americana e que não tem estula americana, principalmente, nem não tem correspondência direta em outros continentes. Então, como conclusões, eu coloquei as conclusões aqui por escrito, então, eu peço desculpa por esse slide, mas é importante que fique registrado. Então, a gente tem menos da metade dos mamíferos terrestres do Brasil ocorre em agroecossistema e menos de um terço ocupam áreas de plantio. Todas as ordens taxonômicas de mamíferos brasileiros têm registros menos, tem pelo menos registros em, tem registros em agroecossistemas, né, os primatas têm maior redução de espécies e os statuses carnívoros as menores, com 12% e 16%. A distribuição dos registros de espécies em agroecossistema mostra que 61% dela tem poucos registros, enquanto um grupo pequeno de 39 espécies tem mais de 40 registros. As 39 espécies que mais ocorrem em agroecossistema incluem todas as ordens, menos as antas perissodáctilas e três espécies ameaçadas de extinção. A estratificação de ocorrências em agroecossistemas em crop, body of crop, confirma comportamentos diferentes de ocupação dos agroecossistemas das espécies. Eles alteram o ranqueamento das espécies por ocorrência. Os mamíferos ocorrem predominantemente em 12 cultivos, com mais de 80 registros, dominados pela silvicultura, pastagem e seguidos pelos cultivos anuais como cana-de-açúcar, milho e soja. O pareamento das espécies mais frequentes em agroecossistemas com os principais cultivos indica o cachorro do mato, ser doce e um tolce, como a espécie mais detectada nos principais cultivos. Também aparecem importantes lacunas de conhecimento sob o padrão de ocorrência de mamíferos em agroecossistemas. Então, como perspectivas, a gente espera que esse estudo forneça um bom embasamento técnico e teórico em inicial aos órgãos ambientais, principalmente para protocolos e normatizações. E a gente espera também que esse estudo possa servir para analisar melhor os impactos da prática de manejo na paisagem e a priorização das unidades de conservação baseadas em biomas, ecoregiões e ocorrência de espécies em agroecossistemas, principalmente espécies ameaçadas em unidades de conservação. Queria fazer, finalmente, meus agradecimentos ao Instituto Marcos Daniel, principalmente ao Marcelo Renan dos Santos e ao Alan Weiss, que permitiram a execução desse projeto e a DICUAR, do IBAMA, o Carlos, a Carla e a Cristiane, que foram sempre muito solícitos durante toda a execução desse projeto. coloquei uma foto aqui tentando mostrar que talvez a coexistência seja possível. A gente tem aqui o macaco-prego-galeco nessa página dos flagros criticamente ameaçado. Isso ocorre aqui no centro de endemismo de Pernambuco se alimentando de cana-de-açúcar. Obrigado e a gente fica à disposição para qualquer contato. Obrigada, professor Pedro. Agora a gente vai abrir a fala para o Tarcísio, que vai falar um pouco do serviço de aves, do levantamento que eles fizeram sobre aves. O Tarcísio, ele é consultor ambiental, é especialista responsável pelo desenvolvimento em serviços sobre aves, pelo IDES, Instituto de Desenvolvimento Sustentável. Ele é ornitólogo e pesquisador com foco nas aves do Cerrado, possui graduação em Ciências Biológicas e mestrado e doutorado em Ecologia, todos pela Universidade de Brasília. Atualmente, ele trabalha com efeitos de perturbações antropogênicas sobre a biodiversidade terrestre e de avaliação de impactos ambientais sobre comunidades e populações de aves neutropicais. A palavra é a sua. Obrigada. Muito obrigado, Carla. Vocês estão me ouvindo? Vocês conseguem me ouvir? Sim, Tarsísio. Obrigada. Muito obrigado, Carla, Rita, a todos. É uma honra participar desse trabalho, poder apresentar nossos resultados. Vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a minha apresentação, certo? Tarsísio, ainda não, mas é porque demora um pouquinho a chegar para a gente. Bom, enfim, eu vou falando. Bom, esse, eu estou representando o Instituto de Desenvolvimento Sustentável, o IDS, e a gente veio participar desse trabalho através do termo de colaboração, né, feito com o IBANO. O IDS é uma organização social criada em 97, que tem vários técnicos e especialistas ligados à área ambiental, agricultura sustentável e assistência social de várias instituições públicas, privadas, de ONGs e também instituições de pesquisa, que tem o propósito de promover e apoiar o processo de desenvolvimento econômico e social com responsabilidade ambiental para esta e as futuras gerações, né. Eu vou enumerar algumas pessoas que foram importantes, né, na execução desse trabalho, o senhor Assis Ramos de Souza, diretor-presidente do IDS, que fez toda a execução, toda a coordenação executiva do projeto, ele é formado em agronomia, com especialização em meio ambiente, tem ampla experiência em técnicas sustentáveis, captação de energia solar, etc. Também o professor doutor Antônio José Rocha, professor aposentado da Universidade de Brasília, também foi professor titular da Universidade Católica de Brasília e coordenou os programas de pós-gradação em ambas as instituições. E eu, como já apresentado pela Carla, sou biólogo com mestrado e doutorado em ecologia e também ampla experiência com estudos de ave fauna, ornitofauna e também outros grupos. Já coordenei pesquisas de manejos, monitoramentos em outros grupos da fauna. Assis, desculpa, é que a gente não está vendo a sua tela ainda. Se você puder fechar, a apresentação a gente não vê, a gente está vendo só o senhor. Sim, deixa eu compartilhar. Ela cheia. Vamos ver, aguardar um pouco, talvez. Me digam quando vocês conseguirem. Agora sim. Agora sim, né? Isso, obrigado. Eu já me encaminhei um pouco, né? Agora vamos seguir sobre o objeto do trabalho que foi como elucidado pelo Carlos, pela Carla e a Marília, foi dar subsídios para o desenvolvimento dessas metodologias de avariação de risco ambiental. O nosso foco principal foram as aves e parte desse projeto do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como já apresentado. Bom, nós tivemos como objetivos específicos, né? Levantamento de dados bibliográficos referente ao impacto direto de agrotóxicos sobre a ave e fauna brasileira, reunir uma base de dados com os registros das espécies de aves que utilizam a paisagem agrícola brasileira, nós fizemos uma descrição dos hábitos e da sensibilidade das espécies passíveis de serem afetadas pelos agrotóxicos e qual a indicação das espécies poderiam ser consideradas representativas das espécies focais que, como vocês veem, é o que fundamentam todo o trabalho que vem sendo feito que foi apresentado pela Carla Posa. Então, foram três atividades principais, né? A pesquisa bibliográfica dos registros de aves nos cultivos, a descrição detalhada dos dados biológicos e hábitos das espécies de aves vinculadas aos cultivos, às silviculturas e às pastagens. A gente também fez uma... as análises específicas das aves inventariadas nos cultivos, né? Os principais cultivos registrados durante a pesquisa. Então, para essa essa primeira atividade, a pesquisa bibliográfica dos registros de aves na paisagem agrícola brasileira, nós buscamos nos principais bancos de dados bibliográficos do Brasil as mais amplas bases bibliográficas, usamos o portal de periódicos da CAPES, a Web of Science, o Google Escola, o Google Acadêmico e também o Banco de Dados Escobos. Semelhante ao que foi feito com mamíferos, nós utilizamos principalmente o cruzamento de três palavras-chave, né? Uma referendo... se referindo às aves e aí alguns sinônimos, algumas palavras que representam isso, então, aves, ave fauna, ornitofauna, sempre usando semelhantes em inglês, né? A segunda palavra-chave seriam os cultivos, lavouras, sistemas agroflorestais, passam, então, o nome dos próprios cultivos, soja, café, milho, arroz. E a terceira palavra-chave é correspondendo à unidade geográfica, no caso, Brasil, alguns biomas, na verdade, todos os biomas foram contemplados. partir do cruzamento dessa busca das três palavras-chave, nós identificamos 504 publicações que tinham informações de aves que utilizam os cultivos, e após as excursões, a gente vê algumas publicações tinham, tratavam-se de revisões, então, não traziam dados efetivos das espécies nos cultivos, ou então, elas não se referiam a dados de cultivos realizados no Brasil, nós identificamos 335 trabalhos científicos que tinham dados disponíveis. Esses dados foram copiados, e aí, acarretou num total de 16.556 registros de 1.128 espécies de aves associadas a 94 diferentes cultivos, silviculturas e pastagens no Brasil. Um volume muito grande em função dos estudos com a ave fauna, ser bastante recorrente, principalmente de terem muitos trabalhos com registros de aves em cultivos e também da ampla diversidade de aves do Brasil. Aqui, nesse gráfico, eu mostro quantas referências foram encontradas por cultivos, ele mostra que, principalmente, foram encontrados trabalhos feitos em pastagens, em segundo lugar, em eucaliptos, em silviculturas de eucaliptos, mas há também um número razoável de referências bibliográficas, tanto em cana-de-açúcar, em vários cultivos, canas-de-açúcar, arroz, milho, soja, café. A partir desse banco de dados que foi gerado, aqui mostra um pouco da distribuição dos registros, dos trabalhos científicos, a gente vê que há uma certa concentração na região sudeste e na região sul, menor proporção na região norte e nordeste, isso influenciado pelo, acho que também pelo histórico de ocupação, mas em parte pela maior ocorrência de instituições de pesquisa e dos próprios cultivos, maior número de cultivos nessas regiões. bom, nós também fizemos uma avaliação do número de referências em cada um dos biomas, então a gente tem que mais de 50% dos artigos foram encontrados em mata planta, seguido aí pelo cerrado, pelos pampas, é um reflexo também da distribuição dessas referências encontradas, também fizemos essa avaliação por região, novamente a região sudeste é que abriga a maior quantidade de estudos realizados, identificados, seguido pela região sul e a região centro-oeste, representando um pouco do que foi mostrado no mapa. Para a segunda atividade, que é a descrição dos dados biológicos e hábitos das aves vinculadas a cultivos, nós fizemos uma descrição detalhada dos dados biológicos e hábitos das 1.128 espécies, então foi feita uma planilha, uma etapolação de dados contendo o nome da espécie, autor, nome em português, do risco de extinção, pontuando as espécies que estão categorizadas em algum grau de ameaça de extinção, o peso corporal que baseia algumas informações que baseiam as futuras análises de risco, então o peso corporal, a guilda alimentar, horário de atividade, os hábitos, especificidade de hábitos, quais os biomas que cada espécie ocorre, a distribuição geográfica no Brasil e também grau de endemismo, espécies que seriam endêmicas do país, do Brasil ou espécies endêmicas de algum bioma, por exemplo, espécies que só ocorrem no Cerrado ou na Mata Atlântica ou que têm distribuição ainda mais restrita em algumas localidades. Também foram identificadas as espécies migratórias. Bom, como resultados, nós encontramos 1.128 espécies de aves de 29 ordens diferentes e 84 famílias. Isso representa 56% das aves do Brasil. Dessas, 244 estão classificadas em algum grau de ameaça de extinção, seja a nível nacional, identificadas pela lista nacional de espécies da fauna ameaçadas de extinção do Ministério de Meio Ambiente ou seja espécies inseridas no Red Databook da UCN. Também das espécies 149 são espécies endêmicas do Brasil, 389 são aves que possuem algum grau de endemismo ou do país ou de algum biome específico e 276 espécies consideradas aves migratórias. Aqui tem como exemplo o número de espécies por cultivo. Então, foram encontradas 761 espécies de aves nas silviculturas de eucalipto, 629 nas pastagens e vocês veem, em comparação com os mamíferos, vocês verem que tem uma proporção muito grande, um número muito grande de espécies em cada um dos cultivos, em função da grande diversidade de aves que ocorre no país em torno de 1900 espécies. Para as análises específicas das aves inventariadas em cada cultivo, nós pegamos como seria muito grande fazer essas análises para todas as 94 cultivos, nós priorizamos os principais cultivos do Brasil em termos de commodities, a soja, o café, cana-de-açúcar, o milho, o cacau e o arroz também, porque são os cultivos que apresentavam o maior volume de dados. Também fizemos essas análises para as silviculturas de eucalipto e pinos e também para as pastagens de forrageiras não nativas. Aqui, como exemplo, eu vou apresentar as análises que foram feitas para a soja, para o cultivo de soja, mas nós fizemos essas análises para os demais cultivos também. Então, as análises mostram o mapa de distribuição das publicações que foram encontradas. Aqui, a gente vê em relação à soja, que é um predomínio ali na região sudeste, sul e centro-oeste. Nos variados cultivos, há uma grande variação, por exemplo, cana-de-açúcar e cacau, há um maior número de publicações. Tarsis, eu acho que você caiu ou travou por um instante. Você está mudo? Pode desmutar, por favor? Ainda está mudo, Tarsis? Ele travou aqui para mim também, a câmera dele. para mim, a câmera já voltou, mas ele está mudo. Tarsis, você consegue me ouvir? Tarsis, você consegue me ouvir? Eu acho que travou, deve ter algum problema, voltou agora. Tarsis, você consegue ouvir a gente? você está mudo ainda. Eu estou ouvindo. Calma aí, retornando. Deixa eu ver, eu acho que interrompi o compartilhamento, né? sim, precisa compartilhar de novo. Vamos ver, compartilhar. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, ela já voltou, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Me diga, a parte que interrompeu, eu já estava falando das guildas alimentares? Ou não? O senhor estava naquela tela do mapa, se não me engano, é o 24, cidade 24. Certo. Então, assim, eu falei um pouco da variação, da distribuição das publicações por cultivos e exemplifiquei, por exemplo, que cana-de-açúcar e cacau, a maior número de publicações na região nordeste e, no caso de arroz, cultivos de arroz, a maior número de publicações na região sul. Continuando, nós fizemos análise das guildas alimentares de aves para cada um dos cultivos. Normalmente, as comunidades de aves já apresentam uma maior proporção de espécies insetívoras e onívoras. Isso é comum em todas as comunidades de aves da região tropical, mas essas análises permitem a gente ver algumas nuances. Por exemplo, nessa figura que está sendo apresentada, há maior proporção de espécies trugívoras na região amazônica. Então, pode dar uma certa ideia das peculiaridades relativas a cada cultivo, ao número de espécies de aves e às comunidades de aves que utilizam cada um dos cultivos. Por exemplo, é comum a gente encontrar a maior proporção de espécies carnívoras e saprófugas que se alimentam de material em decomposição, implantações de cana-de-açúcar, maior proporção de espécies granívoras e frugívoras em cultivos de café e de soja. Então, isso permite trazer algumas peculiaridades dos cultivos para, posteriormente, ser considerado nas análises de riso. Também fizemos essa mesma avaliação da proporção de guildas alimentares para cada cultivo entre as regiões do país, que demonstra um pouco dessa mesma nuance que eu estava falando, uma maior proporção de frugívoros na região norte, na região centro-oeste, em comparação com a região sul e sudeste. Para cada um dos cultivos, nós tabelamos, relatamos, as espécies categorizadas em algum grau de ameaça de extinção. Então, por exemplo, no caso da soja, nós temos a ema, que há estudos, há trabalhos que mostram que há alguma intoxicação de emas pelo consumo de soja com o uso de agrotóxico em soja e ela é uma espécie considerada quase ameaçada ou próxima de ser considerada ameaçada. Então, no caso da soja, nós elencamos a ema, o papagaio verdadeiro, a jandaia de testa vermelha, papamosca do campo, papamosca canela e a noivinha de rabo preto. Algumas espécies, essas categorias seguem a IUCN, no caso, nós temos as quase ameaçadas e espécies vulneráveis. Então, também foi feita uma análise do número de espécies ameaçadas e espécies endêmicas, como exemplo no caso da soja, a região do Cerrado por bioma, então a região do Cerrado é a que apresenta o maior número de espécies ameaçadas e espécies endêmicas encontradas nos cultivos de soja e essa mesma análise também foi feita por região. Então, como representativo a região centro-oeste também foi a que apresentou o maior número de espécies ameaçadas e endêmicas de espécies de aves nos cultivos de soja. Além disso, pelo volume de dados, a gente notou que teria uma certa dificuldade em utilizar, em escolher as espécies focais para cada cultivo, nós fizemos um ranqueamento, nós elencamos as espécies mais abundantes ou então as mais citadas nas publicações para cada um dos cultivos e no caso da soja, a principal espécie foi o tisil, que é uma espécie graníva, de porte bem pequeno, que teve a maior abundância. nós não utilizamos apenas o critério de abundância, porque o dado de abundância muitas vezes é diferente e dependendo do estudo pode vir um dado de densidade, uma frequência de ocorrência, então esse ranqueamento também foi feito pela frequência nas publicações, então por exemplo a pomba avuante, que é a zenaida auriculata, ela foi a espécie mais citada dentre as publicações encontradas para a soja e esse ranqueamento eu acho que irá ajudar na escolha de espécies focais para as próximas etapas, as próximas fases da análise de risco ambiental. E só relembrando que todas essas análises que eu exemplifiquei para a soja foram feitas para todos os cultivos, também para as agriculturas e para as pastagens. Pelo volume de dados e de informações seria improvável de eu apresentar aqui todos, mas consta no relatório e isso vai fundamentar as análises, as próximas etapas de análise de risco. Então, assim, as principais conclusões, além dos resultados já apresentados, o volume de dados muito grande de mais de mil espécies de aves em 94 cultivos, esse grande volume de dados servirão para fundamentar essas novas etapas do processo de avaliação de risco ambiental e que possivelmente trarão a proposição de medidas de avaliação de impacto direto e indireto dos agrotóxicos em taxons específicos da fauna brasileira, conforme foi apresentado anteriormente. Eu gostaria de agradecer a participação nesse workshop, todo o apoio dado pela DICUA, pelos servidores do IBAMA no desenvolvimento desse trabalho, parte dessas análises dos resultados foi obtido com auxílio deles, esqueci de mencionar algumas outras, alguns outros biólogos e profissionais que também auxiliaram a gente nesse estudo, Sandro Barata Berg, Tainá Oliveira, José Marcos Nascimento, eles também compunham a equipe de fauna, enfim, agradeço a atenção de todos e a oportunidade, muito obrigado. Muito obrigada, Tarsísio, o IBAMA agradece, doutor Tarsísio, professor doutor Pedro Cordeiro, um aviso importante a todos é sobre o certificado de participação no workshop, o link é passível de cadastro, então vocês têm que se cadastrar primeiro e depois que o evento terminar vocês vão encontrar o workshop lá para tirar o certificado. Bom, nós tínhamos previsto um intervalo, mas como tivemos um atraso vamos dar, vamos então suprimir esse intervalo e especialmente porque como o evento é online, é 100% online, nós podemos tomar um cafezinho, uma água, durante o próprio evento. As perguntas, então, elas devem ser feitas no ícone de perguntas e respostas e para se pronunciar oralmente é necessário levantar a mão. Como nós temos um limite de tempo, nós temos algumas pessoas que já levantaram as mãos, a gente estipulou que cada pessoa tem um prazo de 30 segundos para fazer a sua pergunta. Carla, passo para você. Obrigada. Bom, gente, então, eu vou lendo aqui as perguntas que chegaram no Perguntas e Respostas e vou alternando com quem está com a mão levantada. Pode ser? Então, o segundo que tinha umas perguntas nas lixas. Aqui. Tendo em vista a maior complexidade da RECS, eu não seria mais factivo continuar a usar o TREX e entender melhor como mitigar os riscos quando o risco escala? Considerando que vamos ter somente agora os primeiros guias, não seria melhor partir de uma ferramenta mais simples de usar como o TREX? Bom, eu pessoalmente não concordo de que, não necessariamente concordo que o TREX é uma ferramenta mais simples de usar e foi justamente o que fez a gente mudar de ideia em relação à adoção desse modelo porque, assim, uma coisa, assim, tudo bem, a gente já estava, já é habituado, né, a usar esse modelo nas avaliações de risco que a gente faz, mas quando a gente precisou dar uma aprofundada em certos aspectos do modelo a gente empacou, encontrou muita dificuldade, não sei se vocês lembram, mas no passado teve até um workshop de animais vertebrados que teve que o objetivo era tirar dúvidas que a gente tinha sobre o TREX, mas acabou que a gente não conseguiu dirimir essas dúvidas e foi isso que eu falei, assim, quanto mais a gente avançava, mais a gente chegava à conclusão de que o modelo tinha que ser o da EFSA e é uma metodologia complexa, mas a gente, como eu falei, a gente vai fazer o básico usando essa metodologia, a gente não precisa entrar em tudo que eles entram ali, sabe, a gente não tem a pretensão de fazer isso, é isso, e a gente está tranquilo, assim, com essa decisão. Tá, então eu vou liberar aqui agora o microfone da Tamara Nascimento. Tamara, se quiser falar. Bom, vou liberar da Márcia, então, que é a próxima. Márcia Torres. eu não sei se, acho que está liberado. uma outra pergunta, então. Tem uma pergunta aqui da Ana Sione, para os colegas do IBAMA, em que extensão dos dados apresentados pelos professores nesta sessão serão aplicados no estabelecimento do framework da avaliação de risco? Por favor, obrigada e parabéns pelo trabalho. Obrigada. assim, o que eles entregaram para a gente foram planilhas e relatórios contendo o levantamento dessas espécies de acordo com o cultivo, né? Então, eles fizeram um levantamento bibliográfico bastante extenso, então a gente sabe, a partir desses dados, quais espécies que estão presentes em cada tipo de cultivo, as características dessas espécies, então, a faixa de peso delas, o comportamento, a proporção da dieta, se é granívoro, se é onívoro, do que que, é, é algo que a gente está discutindo com os especialistas, também quais são as fontes de alimento nas culturas em que elas foram avistadas, para a gente saber até qual é o nível de exposição delas, e basicamente o que a gente pretende com essas informações é a definição de espécies indicadoras e espécies genéricas que vão compor os cenários da avaliação de risco de aves e mamíferos, além de, claro, servir de base para a definição dos objetivos de proteção. Como eu falei, a gente já tem os objetivos de proteção mais ou menos delineados, mas essas informações adicionais do que realmente a gente encontra no Brasil e em campo e o que está exposto vão trazer pontos a mais para a gente pensar e no que a gente quer proteger. Eu vou tentar aqui abrir outro microfone. Rita, você está com a mão levantar, você quer falar? Não, Carla. Tá. Eu vou abrir então para o Cláudio Nona. Bom dia, parabéns pelo evento. A minha dúvida em relação à equação da exposição, que foi colocada a concentração ambiental estimada sobre a toxicidade. A questão da toxicidade, tudo bem, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como se chega a essa estimativa, como é feita essa estimativa de concentração ambiental, porque esses poluentes são altamente persistentes no ambiente. E tem a questão temporal, tem a questão também da especificidade de um composto ou é analisada a sinergia entre os compostos e se tem diferença nessa estimativa do ambiente terrestre para o ambiente aquático. Por favor. Obrigado. Bom, eu não adentrei realmente no cálculo da exposição, mas a exposição, e isso que eu falo de aves e mamíferos, ela é calculada basicamente de acordo com a taxa de aplicação do produto em campo, então o agrotóxico vai ser aplicado em campo, essa aplicação vai gerar um resíduo no item alimentar do animal, esse resíduo pode decair ou não, enfim, dependendo da persistência dele, e a partir de dados de peso corpóreo e de ingestão de consumo de alimento das espécies que a gente for considerar como representativas, enfim, indicadores genéricos, a gente consegue calcular a exposição desses animais, e aí a gente joga esse dado, que é uma concentração, naquela fórmula ali, divide pela toxicidade, ou o contrário, na verdade depende da metodologia que você está usando, e você tem aí o dado de risco. tá bom, muito obrigado. Sobre animais aquáticos, eu realmente não vou saber te responder, a gente só está trabalhando com aves e mamíferos terrestres. Tudo bem, obrigado. Carla, se me permite, desculpa, só sobre organismos aquáticos, a gente vai ter ainda essa sessão para amanhã, então a gente vai tratar justamente de um modelo matemático que a gente está, que a Embrapa está realizando adequações, que é o PwC, e aí a gente vai poder ter mais informação. Muito obrigado. Eu vou abrir então o microfone para a Alessandra Gonzalves, pode falar. Então eu vou passar. Esta funcionando, não é? Porque se o Claudio conseguiu falar, eu vou passar aqui para uma das perguntas da aba de perguntas e respostas então. Tendo em vista os resultados apresentados para o projeto de mamíferos pelo professor Pedro, já temos dados o suficiente para saber quais poderiam ser incluídos dentro dos objetivos de proteção, como as espécies ameaçadas de extinção vão ser consideradas no esquema de avaliação de risco. Bom, como eu falei, os objetivos de proteção a gente já tem mais ou menos delineado até um pouco independente desses levantamentos. Lógico que os levantamentos vão dar um norte para a gente também para ver se tem que rever alguma coisa ou não, mas acaba que os objetivos de proteção de proteção já estão mais ou menos feitos. Sobre a questão de espécies ameaçadas de extinção, a gente sabe que o EPA, por exemplo, considera essas espécies, eles têm um gatilho, um valor de gatilho mais restritivo, né, quando você está considerando essas espécies ameaçadas, mas a gente ainda não chegou no ponto de do que fazer com o cálculo do risco quando se trata de espécies ameaçadas que frequentam a paisagem agrícola e que estão expostas. Então, a gente ainda vai definir isso. deixa eu ler outra pergunta. Tanto no caso de aves como no caso de mamíferos, os objetivos de proteção vão ser particularizados para cada região do país. A princípio, a gente sabe que o país, que o Brasil é um país bastante extenso, mas a princípio a gente não está entrando nessas particularidades. Ah, Cris já tinha respondido, perdão. Deixa eu ver se tem mais gente com mão levantada. Raquel. Raquel, pode falar. Bom dia a todos. Olha, minha dúvida, vou fazer assim uma breve apresentação. Raquel Oliveira, de Míria Florestal, formada na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bom, eu trabalhei, sou especialista na área de educação do campo, que vem conversar bastante com a difusão dessas informações na ponta de quem está usando mesmo. Então, o que a gente faz depois com esse conhecimento quando a gente está lá no campo? O que eu acho muito importante, por isso, parabenizo demais o evento, os idealizadores e executores do evento. Como consultora e auditor independente, a minha caminhada já tem uns 15 anos, um pouco mais, acompanhando processos em agro-sistemas, tanto de estabelecimento, de implantação, de recuperação. Alguns meses atrás, eu já tinha encaminhado uma pergunta em relação às áreas de recuperação de áreas degradadas e qual seria a interface que a gente poderia ter com os PRADs, com os projetos de reflorestamento para fins de conservação onde fosse necessário a utilização também dos produtos, dos agrotóxicos. É um questionamento que vem a todo momento na nossa porta, tanto quanto contribuinte nas associações. A gente vê que o setor florestal tem puxado, pelo menos para os estudos de fauna, mamíferos, tem puxado uma grande contribuição. Eu acho bem importante a gente ter onde locar esses resultados que a gente vem monitorando, acompanhando, mas como é que a gente transforma isso em conhecimento e consegue somar? A gente costuma falar aqui em Minas Gerais em grosso, saldo, caldo, para que a gente consiga ter substância para gerar informação para todo mundo, para difundir para todo mundo. É lógico que um pequeno às vezes não faz, mas os grandes já têm as suas rotinas de monitoramento e eu acho importante compartilhar isso, mas a gente ainda não tem uma interface de análise de agrotóxico para aqueles projetos que são para fins de recuperação de água degradada. Inclusive, não está na definição que, desculpe se eu errar ou não, Marília apontou para a gente para a definição de agrotóxico. Então, a gente fala em sistemas agro-sistemas, para produção, mas a gente não fala para o sistema, a civil cultura ela é dividida por natureza em produção e proteção. E a gente tem aí um projeto Vertentes com 47 milhões de hectares a ser, vamos dizer, áreas degradadas vão ser recuperadas tanto em processos de produção mais eficiente quanto de proteção. Eu queria que vocês me ajudassem a verificar se tem um prognóstico para a gente tratar essas áreas ou tratar pelo menos quais são os produtos que a gente pode utilizar para fins de recuperação. Lógico, dentro das metodologias que forem possíveis, a gente não está falando em uma APP é o uso de um produto mais perigoso, mas o que eu vejo aqui no dia a dia, vamos dizer, em campo, mais ou menos usos de glifosato em áreas com muita infestação de capim e que tenha muita dificuldade de estabelecer as outras espécies arbóreas e é nesse sentido, tá? É mais prático ali aplicar para o produtor rural que eu possa contribuir. Obrigada e parabéns novamente a todos. Obrigada. Carlos, você quer me ajudar? Obrigado pela pergunta, Raquel, vou tentar ser breve para a gente focar nessa parte de aves e mamíferos, nas apresentações, mas é um tema que já tem sido há muito tempo discutido, viu, Raquel? a gente, obviamente, existem alguns produtos para uso não agrícola registrados e aí está aí na página do Ibama quais são esses produtos e a área de recuperação estaria contemplada ali para alguns desde que ele tenha essa indicação. Acontece que um produto para ele ser utilizado nessas áreas, ele precisa vir a partir de um interessado, interessado são normalmente as empresas que registram esse produto. Mas ainda carece de um esclarecimento melhor sobre essa finalidade de uso. Hoje, atualmente, o Ibama está elaborando duas instruções normativas a respeito do tema que a gente está buscando nelas esse esclarecimento que precisa ser feito ainda porque a gente sabe que são áreas que precisam dessa utilização e a gente entende também que é uma utilização muito pontual. É diferente de um campo agrícola vasto. Então, a gente precisa tocar esse assunto. Hoje, existem duas normativas para a gente esclarecer melhor como que vamos prosseguir. Mas, de todo modo, tem alguns produtos registrados, está no site do Ibama, para fins não agrícolas. A nova legislação de 2021, o decreto 10.833 que alterou 474, ela traz a possibilidade de inclusão de uso não agrícola dentro dos produtos registrados de uso agrícola. Naturalmente, passa por uma avaliação e critério para ver se a gente consegue autorizar essa inclusão ou não dessa finalidade de uso, por exemplo, em áreas de recuperação. Era isso, Carninho. Pode seguir. Vou ler então aqui a pergunta da Ximena Patino. Considerando que a definição das espécies modelos genéricas segundo a PNCM da Guia de Aves e Mamíferos da EFSA devem estar estreitamente relacionadas com dados e estudos desenhados para registrar espécies que compartilham a exposição de ETA, como poderiam ser os dados usados de uma revisão de literatura onde as espécies consideradas foram elegidas com base em outro interesse? Eu, na verdade, não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas foi o que... Assim, a gente está dando um primeiro passo. E esse primeiro passo é saber até essa ideia de quais espécies estão presentes ali em campo e que podem estar expostas de alguma forma. dados... Enfim, a gente tem os dados dessas espécies de comportamento, as características delas e... Na verdade, eu não sei se eu entendi muito bem, mas é isso. Bom, próxima pergunta. com relação aos efeitos em mamíferos, que é feito a frequência do uso de diferentes amostragens, rede de neblina, Sherman, Tomahawk, etc., pode ter tido na detecção das diferentes espécies e grupos de mamíferos na paisagem de agroecossistemas? Eu não sei responder, se o professor Pedro souber falar um pouquinho? Então, vocês estão me ouvindo? Sim, tenho. Então, isso daí é a parte que a gente planeou dentro dos 39 campos, a gente tem um campo sobre as metodologias de coleta, né? Então, a gente tem como analisar o efeito das diferentes metodologias de coleta, dos diferentes tipos de detectores, né? Se foram armadilhas fotográficas, armadilhas life trap, armadilhas de pegada, redes de neblina, no caso de morcegos, sobre a detecção em campo, né? Então, a gente tem como analisar isso, a gente sabe teoricamente que tem uma diferença entre os diferentes detectores, né? Vou dar um exemplo muito simples, dependendo do tamanho da armadilha que a gente coloca em campo, a gente não captura as mesmas espécies, né? Então, a gente vai capturar com armadilhas menores espécies menores e com maiores espécies maiores. Então, existe esse efeito, mas esse efeito, vamos dizer, são as metodologias em geral, são relativamente padronizadas dentro dos estudos de mamíferos para taxons específicos. Então, não acho que será tão problemático assim dentro dos taxons específicos. Eu vou abrir aqui o microfone para mais uma pessoa, Luciana Abrego. Deixa eu abrir aqui. Luciana, pode falar. Oi, bom dia, Carla, bom dia a todos, parabenizo o IBAMA pelo evento. Eu sou auditora fiscal do Ministério da Agricultura e nós temos tido notificações de muita mortalidade de abelhas, né? Por acidentes com agrotóxicos, né? Então, diante disso, eu gostaria de perguntar se vocês pensaram na possibilidade de inclusão das abelhas na meta 1 do projeto FDD IBAMA, se seria possível essa inclusão ou se vocês já estão trabalhando, né? O Carlos Augusto falou alguma coisa sobre as abelhas na apresentação dele, mas eu gostaria de saber se vocês têm como incluir esses polinizadores. Marília ou Carlos, vocês querem responder? Carlos, você começa o complemento? Pode ir, Marília, pode ir. Sua câmera aqui está um pouco para baixo. Luciana, obrigada pela contribuição. Então, como polinizadores, a gente já tem uma norma estruturada, uma instrução normativa, um manual, a gente quis dar foco nesse projeto para os outros organismos. É claro que as abelhas têm toda uma preocupação e, como o Carlos falou, a avaliação de risco está em desenvolvimento para polinizadores, a gente está buscando dados de espécies nativas, a equipe está trabalhando com os polinizadores e buscando aprimorar a avaliação para os polinizadores, mas, de fato, a gente quis buscar e chamar a discussão para os outros grupos também. Aproveito e deixei meu contato do e-mail do CGA, que se você quiser mandar esses laudos para a gente com esses relatos, a gente agradece porque pode subsidiar novos dados e informações que a gente tem por aqui. Carlos. Acho que você falou tudo, Marília, só complementando em relação a essa robustez que já existe, existe inclusive um curso EAD em que está disponível, amanhã na parte de educação ambiental vai ser exposto, então a metodologia para polinizadores ela já está estabelecida. Então a gente obviamente precisa avançar com alguns lacunos de conhecimento como a Marília trouxe em relação às nativas e tal, mas é a avaliação de risco mais avançada que a gente tem hoje dentro do IBAMA. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da Gisele, mas o Carlos já respondeu. É isso, o T-REX ele continua sendo usado, até porque ainda vai passar por consulta pública quando chegar no ponto do manual, provavelmente vai ter uma instrução normativa, então nada impede na verdade que os técnicos já comecem a testar a metodologia antes, mas a princípio continua sendo feito com o T-REX. Vou abrir mais o microfone da Renata Fernandes. Renata, pode falar. vou passar para a próxima pessoa, então, Hernani Fernandes. Está permitido? Hernani? Consegue me ouvir? Posso, sim. Eu queria só, eu queria parabenizar o IBAMA novamente pela organização também do evento, queria só refazer na verdade minha pergunta para o Pedro, eu não sei se ficou muito claro na verdade o que eu quis dizer, assim, a minha pergunta é se as frequências, se diferentes tipos de amostragem em termos da frequência que elas foram feitas, podem ter influenciado de alguma forma a detecção das espécies de mamíferos, então, podem ter tido mais estudos com redes de neblina em agroecossistemas ou utilizando tomahawks ou shermans que podem ter detectado mais roedores ou mais morcegos ou mais canídeos e qual que é a influência que teve o método de amostragem, a frequência do uso de determinados métodos de amostragem na detecção da presença desses grupos nesses ecossistemas. Se isso foi algo de avaliação ou se isso você tem alguma noção de qual pode ser tecido esse tipo de efeito? Obrigado pela pergunta. Eu acho que tem tido sim, tem um efeito certamente, da mesma forma que você tem um efeito geográfico no número de estudos do Sudeste, no número de estudos em São Paulo, tem um efeito da comunidade. isso daí se a gente fosse levar em conta a gente planilhou detalhadamente as metodologias de captura porque isso vai fazer algo de uma análise, não é uma análise que a gente tenha começado porque ela envolve também a detectabilidade das espécies, tem espécies que são mais detectáveis que outras, ou seja, elas são mais capturáveis, o registro delas é mais capturável do que outras, mas assim, só dentro da, se a gente puder, a gente já estratificou, por exemplo, os estudos em estudos de púlperos de múmeros, essencialmente estudos de armadilha fotográfica, os estudos de morcego e os estudos de pequenos mamíferos que usam essencialmente life traps, então a gente fez depois dentro dos estudos, a gente planilhou os esforços, a gente planilhou o tipo de desenho amostral para poder levar isso em conta, mas isso daí realmente ainda está em análise, a gente teve um trabalho que foi muito grande na elaboração dos campos do banco de dados, um trabalho que na verdade está terminando, eu espero que a gente tenha um banco de dados na forma de banco, não uma planilha, para disponibilizar para o IBAMA e nesse momento, então quando a gente terminar realmente a consolidação dos campos e o upload dos dados, a gente vai ter como avaliar esse efeito mais claramente, mas esse efeito de fato existe. Se as espécies que foram registradas são um fruto muito enviesado de alguma metodologia de captura, provavelmente não, porque na nossa experiência de campo é o que a gente observa, o que parece ter um viés grande, principalmente espécies de caatinga, espécies de Amazônia que estão muito subrepresentadas em relação a que elas deveriam estar parecendo. Obrigado, Pedro, e parabéns pelo trabalho novamente. Obrigada, Pedro, obrigada, Hernani. A Renata, ela levantou a mão de novo, vamos ver. Vamos ver. Renata, eu te autorizei. Bom, a gente está sem mais perguntas, aparentemente. Rita, Carlos, vocês querem encerrar? Bom, só para encerrar mesmo, então nós agradecemos em nome do Ibama ao doutor Pedro Cordeiro e ao doutor Tarcísio, então agora a gente vai parar o evento, pausar o evento para o almoço e vamos retornar às 13h30, tá bom? Obrigada a todos pela participação. Rita, depois me indica como que a gente faz as perguntas por escrito. Por favor. Então, as perguntas por escrito é na parte de cima, se você olhar na parte de cima da página do Teams, tá escrito PIR, que é perguntas e respostas. Aí você pode clicar dentro de PIR que lá você pode digitar a sua pergunta, tá bom? Obrigada, Rita. De nada. Então, pessoal, bom almoço a todos. Nos vemos às 13h30. Obrigada.